sua subscrição. Esta reunião se destina a receber, discutir e votar proposições da comissão e debater os impactos da reforma administrativa proposta pelo Poder Executivo por meio do Projeto de Lei nº 358.2023 nas estruturas organizativas da SEMAD, Sistema e da FEAM. Passa-se a terceira parte da reunião, que compreende na audiência pública. A presidência convida para tomar posse da mesa os seguintes convidados. E já pedindo desculpa a alguns convidados, que, como nosso espaço não cabe todos aqui, a gente vai convidar alguns, mas os demais estarão aí presentes e à disposição dos deputados e deputadas. Convido para tomar assento a secretária de Meio Ambiente, Marília, Melo, Carvalho Melo. O Renato Teixeira Brandão, presidente da FEAM. A Maria Amélia, diretora-geral do IEF. E a senhora Regina Márcia, presidente do Sindicato dos Servidores. Agradecer também a presença e também estar aqui à disposição da Zuleika Estela, do Marcelo da Fonseca, diretor-geral do IGAM. Janaine Souza Oliveira, Júlio César, Bruno Elias, Stephanie Ferreira. E, ao longo da reunião, a gente vai cumprimentando as demais pessoas aqui presentes. A presidência também agradece à deputada Lohane pelo requerimento assinado junto com a deputada Bela Gonçalves para a gente estar discutindo este é importante. Agradecer ao Gustavo Santana aqui presente, deputado Noraldino Júnior, Ione Pinheira, Gil Pereira. E a gente vai buscar ser objetivo nas nossas intervenções, nas nossas colocações. Agradecer a presença da secretária Marília, que já pode pedir música no Fantástico. Veio três dias seguidos aqui na Assembleia para tratar desse tema. Então, desde já agradecer a sua presteza, a sua solidariedade, de entender realmente o objetivo dessa audiência é de discutir, de mostrar pontos que tanto a sociedade civil como os servidores do Cisema têm dessa proposta feita pelo governo de reformulação. Então, o objetivo dessa audiência é para discutirmos isso. O governo propõe, a Assembleia discute, a Assembleia vota, aperfeiçoa. Então, acho que é o papel que a gente tem que fazer. Como disse, no primeiro dia que tomei posse na presidência, que nós vamos ouvir a todos os lados, em todas as questões de Minas Gerais. Eu vou passar para o início dos trabalhos, às alturas do requerimento. A gente tentou organizar aqui, dando cinco minutos para que todos falam, para que a gente não estenda, mas sempre tendo a compreensão de estar extrapolando um pouco esse tempo, tendo em vista a importância. eu pergunto para a deputada Bela se ela autoriza eu passar para a deputada Lohane antes, porque ela tem um compromisso daqui a pouco, para ela colocar as suas colocações e a gente buscar atender as suas demandas. Então, passo para a deputada Bela Gonçalves as palavras. Então, muito bom dia a todas as pessoas. queria cumprimentar aqui todos os integrantes da comissão, os deputados, também secretários, mas, sobretudo, a sociedade civil, tanto de servidores públicos como também de ambientalistas, defensores do meio ambiente, que nos procuraram de forma muito preocupada com a proposta de reforma administrativa que foi proposta pelo governo Zema para essa casa e que faz uma alteração muito profunda no SISEMA, o sistema do meio ambiente. Em conversa, inclusive, ontem, a gente repara que dos pontos da reforma administrativa, o meio ambiente, o sistema de meio ambiente é aquele que vem passando por transformações mais profundas. é justamente esse sistema que vem sendo, gente, eu acho que alvo de bastantes investigações, denúncias, suspeitas, inclusive, de processo de corrupção. Acho que vale lembrar que, anteontem, a gente teve a notícia de que a Polícia Federal indicia várias pessoas por exploração ilegal de lavra na Serra do Curral. Esse é mais um dos capítulos de um processo de escândalos, denúncias envolvendo o sistema do meio ambiente e que eu acho que pressiona e prejudica os servidores, mas é principalmente um prejuízo para as populações de Minas Gerais, para o povo de Minas Gerais, que já viveu dois dos maiores crimes socioambientais do mundo, que é o crime de Brumadinho e de Mariana, e que, portanto, demanda da gente um trabalho profundo de reflexão sobre a forma de organização do sistema do meio ambiente no nosso Estado, que não permita de maneira alguma que a gente compreenda a regularização e o licenciamento ambiental como algo que tem que ser acelerado e desconectado de um processo mais profundo de análise sistêmica sobre disponibilidade hídrica, sobre as nossas florestas, sobre as nossas montanhas e, de maneira nenhuma, que encare a fiscalização ambiental como algo que está, de alguma forma, confuso, de alguma forma, distribuído entre competências que podem ser... Onde a gente não sabe, de fato, quem que vai multar e fechar a mina, como no caso da Serra do Curral, que deveria estar fechada e não está fechada ali no caso... Aliás, agora está fechada pela justiça também e por ato. Então, essas questões são importantes, que a gente consiga fiscalizar, de fato, as barragens de rejeito e construir no nosso Estado um processo de descaracterização, descomissionamento dessas barragens que aconteça a tempo, como previu a lei de Mar de Lama nunca mais, e que depois foi flexibilizada e que consiga dar algum alento para as populações de Minas Gerais. Minas Gerais tem vivido processos de crimes socioambientais muito profundos, ligados à mineração, ao agronegócio, aos agrotóxicos, mas eu falo aqui muito da mineração, porque é uma área de atuação nossa, o enfrentamento à mineração. E, por outro lado, as populações que não foram vítimas de crime têm vivido situações de desespero, o que a gente chama de terrorismo de barragens. A iminência de situações desastrosas faz com que populações de municípios como Macacos e vários outros distritos que estão aí, Congonhas e vários outros, vivam sem conseguir dormir, sem conseguir ter qualquer tipo de sossego. Isso é responsabilidade em especial do sistema do meio ambiente. Então, eu agradeço essa comissão pelo agendamento dessa audiência antes que seja feita a votação da reforma administrativa, para que a gente escute aqui especialistas, servidores, ambientalistas sobre a proposta de reforma administrativa e que não fique de forma nenhuma, sabe? Parecendo que essa casa aprovou uma proposta do governo do Estado que não contempla ambientalistas nem servidores e que depois a Assembleia seja responsabilizada por novos desastres e crimes socioambientais que possam acontecer no nosso Estado. Então, o peso dessa audiência é muito grande. Já coloquei várias das questões e dúvidas que eu tinha para a secretária na audiência pública de ontem, em outra reunião também que tivemos, em plenário. Então, aqui eu quero deixar mais um espaço para que os movimentos e a sociedade civil possa fazer isso. E agradecer muito a parceria também da Lohana, companheira que está ajudando aí a propor essa audiência pública e também agradecer em especial ao presidente por esse agendamento tão célebre. Está certo? Obrigada. Eu que agradeço a deputada Bela Gonçalves. Passa a palavra agora à deputada Lohana. Bom dia, gente. Quero cumprimentar em nome do presidente da Comissão de Meio Ambiente, o deputado Tito Torres, todos os deputados aqui presentes. Agradecer à Bela por nós termos articulado junto essa audiência para nós discutirmos as mudanças propostas na Secretaria de Meio Ambiente pelo governo de Minas. Agradecer, em nome da Zuleika, a nossa convidada, todos os convidados que estão aqui presentes para falar um pouco sobre essas mudanças propostas, porque está aqui para a gente discutir um assunto tão importante, requer estudo, requer preparação, requer disponibilidade de tempo e boa vontade. No momento em que parece que nós somos beija-flor tentando apagar o incêndio na floresta. Parece que a gente está agindo de forma pequena e pontual e tem gente muito mais poderosa e milionária e grande e com caneta fazendo coisas enquanto a gente está aqui, beija-flor na floresta, tentando apagar esse incêndio. Mas o beija-flor na floresta faz diferença e hoje a gente está aqui para ouvir também esses beija-flores. Eu só quero pontuar para todos vocês, infelizmente, eu vou ter que me retirar, porque como a reforma tem tramitado num ritmo muito veloz aqui na casa, nove e meia a gente tem audiência pública da Comissão de Educação e eu sou membro da Comissão de Educação e a gente vai discutir os impactos da reforma na área da educação. Então, eu vou ter que ficar aqui muito pouco, mas eu só queria pontuar sobre problemas que nós temos com essa reforma e aí eu digo especialmente para a secretária, porque não houve nem a discussão com os movimentos sociais e com a sociedade civil organizada que fortalece o sistema estadual de meio ambiente que fortalece o trabalho dos nossos técnicos, nem com os servidores que estão lá dentro com a caneta na mão e lembremos os servidores que são responsabilizados quando a justiça entra em ação e depois ninguém quer saber se os servidores estão seguindo uma ordem de um superior ou não. Lembremos o servidor que foi multado por fazer seu trabalho no ano passado. Então, a gente está numa situação muito séria em que propor mudanças tão estruturantes dentro da Secretaria Estadual de Meio Ambiente, dentro do Sistema Estadual de Meio Ambiente, não discutir isso com o servidor pode deixar uma mácula muito grande na história daqueles que estão propondo esse tipo de coisa. E eu tenho certeza que se tem alguma coisa que a gente honra é o nosso nome é a nossa história. E eu acredito que ninguém que está aqui quer ficar com essa mácula no seu currículo. Também é importante dizer, essa audiência não é para falar sobre assédio moral nem nada do tipo, mas é importante dizer e pontuar que a não escuta dos servidores para a elaboração da proposta de reforma, ela está calcada junto com outro comportamento, que é o comportamento da tentativa de intimidar e de desrespeitar os servidores da Secretaria Estadual de Meio Ambiente que tem ousado dizer não a algumas propostas. E isso acontece de formas muito diversas. O Parque Estadual do Rio Doce viveu nesse fim de semana um episódio lamentável e isso precisa chegar em toda a imprensa de Minas Gerais. O gerente do parque teve dois servidores presos fazendo o trabalho deles, o trabalho deles numa área que está pressionada pela pesca ilegal, pela caça ilegal e a gente sabe que quando a polícia militar faz esse tipo de coisa é por movimentações inclusive militaristas que tem acontecido dentro da Secretaria Estadual de Meio Ambiente e isso tem sido ignorado mesmo com os servidores de diversas áreas levantando essa demanda e fazendo essas reclamações. prender servidor fazendo o seu trabalho se tem alguma coisa mais autoritária e mais deplorável do que isso eu não sei se eu consigo falar. E a gente precisa de um posicionamento público da Secretaria de Meio Ambiente em defesa desses servidores que têm sido desrespeitados a mando de forças obscuras que aí a gente tem muitas suspeitas mas eu não vou trazer todas elas aqui antes de comprovação. Então a gente espera que essa audiência seja frutífera que nós consigamos falar sobre os impactos que a reforma vai trazer dentro da Secretaria Estadual de Meio Ambiente dentro das quatro casas e tudo aquilo que essa casa puder fazer todos os deputados aqui presentes nesse processo de escuta nesse processo de compartilhamento de informação e de construção a muitas mãos nós faremos. A disposição de aprovar com pressa do governo é dimetralmente oposta à nossa disposição de discutir essa reforma em cada linha para que a gente entenda direitinho o que a gente está votando aqui e depois todos aqueles que sofreram com os crimes de Brumadinho com os crimes de Mariana não digam que não foram avisados dos riscos da reforma que a gente vota na próxima semana ou até mesmo nesse. Então muito obrigada presidente Ito por a gente ter essa oportunidade de falar aqui e estou muito animada e ansiosa para ouvir especialmente o que o governo e os movimentos sociais tem para falar. Muito obrigado deputada Lohana. Eu pergunto se algum deputado membro da comissão quer dar uma pala inicial agradecer a presença também do líder da oposição aqui Ulisses Gomes deputado Noraldino junto tem a palavra. Senhor presidente senhores deputados membros da comissão e deputadas membros do governo enfim deputado Gil Pereira aqui deputado Ulisses Gomes servidores do Cisema do Cisema membros e militantes no meio ambiente eu queria só deixar minha contribuição inicial acho muito importante parabenizar a deputada Bela pela proposição dessa importante audiência pública para discutir e esclarecer qualquer ponto que tenhamos dúvidas em relação a reforma administrativa. Eu quero deixar aqui uma contribuição inicial que eu vou participar também de uma outra reunião deputada Lohana aqui colocou alguns pontos em relação aos fatos ocorridos nessa semana eu acho que qualquer excesso não pode macular uma instituição que é reconhecidamente no Brasil uma das melhores instituições que é a nossa gloriosa política polícia militar porém é necessário combater os excessos e na minha opinião nesse caso houve excesso eu presidente durante todo o meu o meu trabalho na comissão de meio ambiente eu tive por premissa aqui defender os servidores do meio ambiente e servidores esses que são historicamente não reconhecidos pelo governo pela grandeza do serviço que presta para o estado de Minas Gerais já falei isso na audiência passada e fiz essa solicitação presidente para que nós possamos trazer esse tema aqui em audiência pública para a gente discutir mais uma vez a realidade a triste realidade dos servidores do meio ambiente nós já discutimos isso a secretária Marília aqui participou de várias conversas mas a gente ainda vê alguma resistência no governo de reconhecer tem dificuldade também mas há necessidade de um avanço no governo de reconhecer a grandeza dos serviços prestados pelos servidores do meio ambiente nós precisamos nos unir fortalecer dar mais força à secretaria de meio ambiente para que nós juntos possamos mudar a realidade dos servidores que se comparado aos outros estados são os servidores menos reconhecidos menos reconhecidos no Brasil e no país onde o servidor ele tem uma função específica sem os servidores do meio ambiente já falei isso várias vezes aqui nós não podemos discutir o desenvolvimento econômico do estado sem a participação direta dos servidores do meio ambiente então eu presidente eu eu acho que nós precisamos nos unir agora com a secretaria para que nós possamos dialogar com o governo para verificar quais são as possibilidades para que nós possamos atender as justas reivindicações já tive com a Regina várias vezes inclusive presidente pedir a CEPLAG para que ela pudesse analisar a possibilidade de eu direcionar parte das minhas emendas parlamentares para pagar os atrasados dos servidores do meio ambiente é um valor assim insignificante para o estado mas significante para os servidores do meio ambiente e uma das formas também de começar a reconhecer o grande trabalho desenvolvido eu sei que existem dificuldades mas nós juntos aqui eu tenho certeza que nós iremos contribuir para que o estado possa superar essas dificuldades e trazer a injustiça a essa classe essa categoria que eu acredito presidente pelo número pequeno de servidores se comparado a outras passas existem poucos grupos que mobilizam a favor dos servidores mas é um grupo pequeno em números mas muito grande em serviço prestado por isso que eu tenho essa eu peço ao presidente para que essa reunião seja marcada e nós possamos secretário juntamente com a secretaria discutir propostas para atender esses justos pretos dessa categoria que tem feito muito trabalho eu vejo aqui o coronel Alexandre Carol Renato César e vários outros servidores aqui que se empenham muito para trazer um resultado para o estado de Minas Gerais mas sozinho os gestores não conseguem se não tiver uma categoria de servidores motivados e reconhecidos pelo estado então essa proposta presidente para que além dessa discussão dessa reforma administrativa nós possamos avançar muito nessa discussão em relação a pauta dos servidores muito obrigado obrigado deputado Noraldino como urgência nós aprovamos na semana passada tanto essa audiência como a audiência dos servidores que a gente vai marcar em breve agradecer a presença aqui da vereadora Karine Rosa do município de Serro aqui presente também eu vou passar a palavra agora à secretária Marília em seguida os demais convidados estão na mesa os outros convidados também falarão e as pessoas que estão presentes também se pudessem se inscrever para que possa falar também pela ordem eu fiquei pensando se não seria importante acho que pode ser uma fala de abertura da secretária mas que ela fale também depois e a gente escute os movimentos sociais primeiro o que você acha? sem dúvida pode ser? porque eu vou passar a secretária para dar as falas iniciais e às vezes contempla alguém em algum ponto e depois a gente poder passar as outras falas então com a palavra a secretária Marília muito bom dia a todos a todos presidente deputado Tito Torres em nome de qual cumprimento todos os deputados aqui presentes cumprimentar a Regina presidente do nosso sindicato meus colegas de Cisema que compõem a mesa mas também os dirigentes todos do Cisema que estão aqui hoje para que a gente possa debater e ouvir as proposições estamos fazendo isso deputado desde segunda-feira aqui na Assembleia Legislativa primeiro numa reunião que nós tivemos ontem na audiência pública da Comissão de Administração e hoje aqui na Comissão de Meio Ambiente e é muito importante para nós de fato ter essa escuta aqui nesse momento que o PL tramita na Assembleia Legislativa a minha fala inicial é mais uma fala conceitual do qual foi a base de proposição da mudança da reforma administrativa que está proposta e o primeiro ponto que eu gostaria de abordar de fato é uma questão conceitual da função da administração direta e da função das administrações indiretas a administração direta ela tem por função coordenação definição de estratégia planejamento da política pública e as indiretas tem a função de execução dessa política pública isso acontece no governo federal Ministério do Meio Ambiente com seus vinculados o IBAMA fiscaliza e licencia o ICMBio tem também o seu papel a Agência Nacional de Águas que recentemente retorna ao MMA também como uma indireta vinculada com o papel de execução nós podemos citar vários outros estados como o estado de São Paulo Rio de Janeiro Espírito Santo Bahia Paraná e Santa Catarina essa reforma então ela tem essa base conceitual retornar para as indiretas a função de indireta e deixar a SEMAD com as funções de administração direta bem e aí nessa base conceitual nós começamos a discutir internamente em como fazer nós temos hoje o Instituto Mineiro de Gestão das Águas o diretor-geral Marcelo está aqui presente responsável pela execução da política de recursos hídricos e para exemplificar hoje o IGAM analisa as outorgas de direito de uso de águas nós temos o Instituto Estadual de Florestas aqui Maria Amélia diretora-geral do IEF também presente que do ponto de vista da regularização ambiental também é responsável pelas avaliações das intervenções ambientais no estado de Minas Gerais e a FEAM é uma autarquia uma fundação que já teve esta função de licenciamento ambiental e num processo em 2006 e 2007 de descentralização do licenciamento optou-se por uma transformação trazendo para a Secretaria de Meio Ambiente então discutindo a FEAM como a terceira instituição vinculada ao sistema estadual de meio ambiente recursos hídricos seria o locus adequado para essa execução da regularização ambiental e eu só estou exemplificando a regularização ambiental porque eu dei o exemplo do IGAM dei o exemplo do IEF então isso retornaria a FEAM mas nos últimos anos especialmente depois do rompimento da barragem de Brumadinho deputada Bela de fato a FEAM ela ocupou um papel importante na gestão de barragens de rejeito hoje talvez essa seja uma das principais pautas da FEAM nós retomamos um pouco a questão da mudança do clima nos últimos anos mas a FEAM diz da aprovação da lei Mar de Lama nunca mais aqui na Assembleia Legislativa e as regulamentações posteriores do governo do estado de Minas Gerais tem um trabalho muito focado por isso nós propusemos estar na reforma administrativa a criação de uma diretoria específica para fortalecer a implementação da lei Mar de Lama nunca mais que é a diretoria de mineração então a proposta duas diretorias tratando regularização ambiental e uma diretoria focando no processo de fortalecimento da implementação da política de segurança de barragem da implementação dos planos de ação emergencial de tudo que a lei Mar de Lama nunca mais trouxe como um forte regulamento no estado de Minas Gerais e a secretaria de meio ambiente algumas funções de coordenação de diretrizes que antes estavam na SEMAD esse é um ponto que a Regina trouxe ontem e nós fizemos Regina um de para para ficar claro que nenhuma competência será perdida nenhuma competência ficará solta então algumas competências que hoje são executadas pela FEAM viriam para a secretaria de meio ambiente nessa lógica conceitual que eu abordei outro ponto importante da gente referenciar a questão da fiscalização ambiental é a decisão de manutenção de uma subsecretaria de fiscalização ambiental na SEMAD ela teve um conceito também de base importante segregação de funções a regularização fica nas indiretas IGAM com as outorgas e EF com as autorizações de intervenção ambiental FEAM com licenciamento ambiental e a fiscalização com uma subsecretaria e núcleos regionais com o olhar da agenda ampla com o olhar multidisciplinar da fiscalização ambiental ambiental então esse é um processo de segregação de função de fortalecimento da fiscalização muito inclusive elogiado pelos nossos fiscais essa proposta e duas fiscalizações específicas especializadas permanecem como estão hoje o Instituto Mineiro de Gestão das Águas é responsável pela fiscalização de segurança de barragem de água e a Fundação Estadual de Meio Ambiente hoje já é responsável pela fiscalização de barragens de rejeito então de forma ampla e conceitual essa é a nossa base de discussão posta hoje na reforma administrativa a Maria Amélia também pode abordar deputado na sequência uma questão que foi posta ontem da floresta plantada a ida de uma parte da floresta plantada para a CEAPA que é muito mais num olhar de fomento a CEAPA ela não tem competência de controle e fiscalização isso permanece no Instituto Estadual de Florestas e desta forma nós não perderemos o controle da cadeia florestal do estado de Minas Gerais porque a floresta plantada ela é uma atividade agrícola de fomento e a CEAPA fará a política para a gente continuar ampliando a nossa área de floresta plantada é bom dizer que Minas Gerais é o estado com maior área de floresta plantada do Brasil hoje com uma grande demanda e ampliar a área de floresta plantada do ponto de vista ambiental desde que obviamente seja em áreas já antropizadas é um ganho porque ela tira pressão em cima de florestas nativas que é um grande problema hoje que nós estamos atacando com o fortalecimento da fiscalização de combate ilegal de desmatamento no estado de Minas Gerais então esse é um outro ponto Maria Amélia fica à disposição para aprofundar deputado no momento oportuno mas nós estamos aqui para ouvir para receber as contribuições e permaneceremos à disposição para o debate muito obrigado a secretária Marília eu vou passar a palavra então para a Regina que já começa a colocar os pontos e o que a gente puder fazer de ponto contra ponto o que a gente puder fazer para atender o máximo possível a demanda de toda a sociedade então com a palavra a Regina presidente do sindicato servidores bom dia senhor presidente dessa comissão de meio ambiente Tito Torres é a nossa primeira conversa sim mas a gente já esteve nessa comissão várias vezes como disse o deputado Noraldino agradeço muito esse espaço para a gente trazer a fala dos servidores e as preocupações com a proposta desse PL agradeço a deputada Bela Gonçalves pelo requerimento e também por esse espaço bom dia a todos nossos dirigentes SISEMA nossos servidores presentes todos aqui presentes e os que nos acompanham virtualmente é muito importante nós termos esse debate porque a nossa preocupação é com a complexidade desse PL e nós sabemos que a área de meio ambiente ela é muito complexa profunda e ela traz repercussões muitas vezes irreversíveis então nós já tivemos essa conversa com a diretoria do IEF sobre os impactos desse termo florestas plantadas e de alguns verbos que estão lá no PL nos artigos 37 e 38 colocando a CEAPA como uma reguladora de ações e nós nos preocupamos muito com isso assim como os servidores o Sindicema fez uma live com todos os servidores do meio ambiente e criou um GT interno também para que a gente pudesse debater sobre todas as questões desse PL trouxemos um documento da FIAN que foi entregue ontem para a administração na comissão de administração pública vou entregar os senhores também aqui e é importante porque nós já tivemos essa conversa com a CEMAD sobre todos esses conceitos que estão lá mas estão com um amplo entendimento então nós entendemos que tem que estar muito bem escrito nessa lei porque vai ser uma lei e o que estiver saindo daqui é o que vai ser posto para o sistema de meio ambiente de Minas Gerais então nós temos que ter cautela nós temos que aprofundar nos termos técnicos nós temos que aprofundar nas consequências a maior preocupação dos servidores do IEF é a competência do IEF ficar restabelecida ficar garantida essa questão de florestas plantadas e a competência com a CEAPA ficar bem descrita nesse PL e a preocupação dos servidores FEAM a maior parte é com a fiscalização ficar desvinculada do licenciamento eles querem entender muito bem esse processo já foi apresentado para eles um organograma mas eles estão muito preocupados com a fragmentação de funções que já eram da FEAM de ficar na CEMAD como vai ser feita essa fragmentação eu sei que eles também estão debatendo isso internamente com o diretor Renato Brandão mas os servidores ainda tem muitas dúvidas hoje eles vieram aqui porque ontem eu tentei pontuar muito as partes técnicas mas é muito profundo então acredito que seja necessário um debate junto aos servidores para que eles possam pontuar suas preocupações eles estão aqui inclusive se for necessário eles explicarem melhor a preocupação com essa desvinculação do manejo de solo da política de solo com a parte de áreas contaminadas são funções que eles já exercem há muitos anos é a estrutura da FEAM então essa é uma grande preocupação técnica nós temos que abordar aqui não âmbitos políticos mais técnicos de impactos que esse PL pode trazer da maneira como ele foi colocado de maneira muito simplista é essa preocupação que o sindicato traz da fala dos servidores e eu sei que conjuntamente nós aqui enquanto representantes dos servidores e também da Marília enquanto representante máxima nossa da SEMAD vai poder articular um bom texto para que esse PL fique salvo e depois não vai acontecer decretos e ele se torne um Frankenstein cheio de decretos e articulações futuras essa é a grande preocupação eu até trouxe aqui para entregar o senhor é a primeira vez que eu te entrego o deputado Noraldino já recebeu é a nossa eco-bag sindicema com o nosso plano de carreira que é a principal reivindicação de todos os servidores do meio ambiente ele é homologado desde 2016 junto ao desembargador Gamboja e nós não conseguimos implementar aqui também tem a lista de preocupações os itens que os servidores da FEAM levantaram quanto ao PL e nós temos aqui também um documento de ações do sindicema que ainda estão aí em aberto ação por exemplo de reposicionamento dos servidores que nós já ganhamos até a última instância estamos lá no STF e o Estado vem recorrendo são questões mínimas como diz o deputado Noraldino de valor ínfimo para o governo o nosso plano de carreira por exemplo agora a tese que nós estamos levantando com o desembargador Gamboja é que nós temos 23 taxas de arrecadação dentro do SISEMA dessas taxas muitas são já com legislação definida de que vários valores deveriam ser revertidos ao SISEMA e isso não está acontecendo pagando todas as contas do SISEMA hoje sobra um total de 612 milhões isso a gente tem tudo comprovado planilhado e foi entregue já está em estudo na GE e o nosso plano de carreira hoje ele fica em 92 milhões então assim é uma categoria de menos de 2 mil servidores distribuídos em todo o Estado com um trabalho relevante um trabalho de ponta um trabalho de referência nacional e nós queremos o reconhecimento é isso e assim conto com o deputado Tito Torres nessa nossa caminhada juntos assim como estive com o deputado Noraldino ao longo desses anos e espero muito que alguma coisa venha de retorno para os servidores do meio ambiente conto sempre com essa casa sempre fui muito bem recebida aqui com a disposição tanto para a gente trazer as nossas informações e a fala dos servidores como também no esforço dos senhores para nos ajudar só vocês podem fazer com que a lei seja feita seja cumprida e o direito do servidor seja preservado é muito urgente essa necessidade ontem até conversei muito com a deputada Lohana ela saiu sobre assim o sentimento hoje dos servidores do meio ambiente de tristeza sobre os impactos da mídia sobre os ataques que sofremos que colocam todos os servidores no cesto como corruptos como licenciamento ilegal isso nos ataca diretamente é muito triste nós queremos ter o orgulho de trabalhar no CISEMA como tínhamos no passado com a segurança de que o nosso trabalho é reconhecido pela sociedade e não é visto como criminosos e ficamos muito tristes com a situação do PERD lá dos servidores do Parque do Rio Doce desde domingo às oito da manhã estamos em tratativas diretas com os servidores e com a diretoria do IEF nós fizemos também um manifesto foi publicado nas redes da região entrego também a comissão de passeio nós fizemos um ofício também pontuando algumas coisas que dessa situação do PERD que nós precisamos que a SEMAD nos responda para a gente ver também a atuação jurídica o aporte jurídico do CISEMA vai defender esses servidores tem um inquérito aberto a gente espera que o Ministério Público encerre esse inquérito porque é injusto perigoso enfraquece ainda mais a estrutura do CISEMA a gente entende que houve uma inversão de papéis porque o nosso convênio com a polícia ele é antigo mais de 20 anos mas ele é um convênio de apoio então é muito perigoso o que se construiu com esse ataque aos servidores no PERD a gente está tentando entender o que aconteceu e já nos colocamos à total disposição dos servidores a gente conversa com eles todos os dias acompanhando também toda essa ação então o CISEMA hoje ele é uma porta para os servidores em defesa em defesa de padres em defesa de várias questões particulares dos servidores e tem um grande papel também nesse diálogo e toda essa postura junto a SEMAD eu e Marília nós acordamos de fazer reuniões presenciais nós vamos em todas as regionais presenciais conversar com todos os servidores dos impactos que o CISEMA tem sofrido nos últimos anos hoje saindo daqui às duas horas nós temos um encontro com todos os servidores da cidade administrativa em seguida nós vamos para a Supran Sul Supran de São Francisco e assim nós pretendemos terminar a agenda presencial em todas as regionais até o início de maio do jeito que o CISEMA está hoje com a tristeza com a baixa estima e com a perda de seus valores o enfraquecimento diante da sociedade não pode continuar é uma grande luta do sindicato é uma grande luta da SEMAD de reerguer a dignidade do CISEMA conto com os senhores deputados também obrigado agradeço as palavras da Regina pode ter certeza que essa comissão está de portas abertas como já provamos o requerimento do deputado Noraldino a gente espera que agora no próximo mês de abril a gente consiga marcar essa audiência para discutir realmente toda a questão dos servidores do CISEMA é tão importante questão de ordem deputada só uma questão de ordem que eu acho que esse caso do Rio Doce de fato ele é assustador a atuação da polícia militar contra servidores do sistema e dizer que nós mandamos um requerimento que talvez seja aprovado hoje pedindo providências a SEMAD mas é também pedindo providências da corrigidoria da polícia militar e a polícia militar então acho que esse controle da atividade policial também cabe aqui a essa comissão o que não dispensa a necessidade de posicionamento da Secretaria do Meio Ambiente muito obrigado deputada Bela vou passar a palavra agora para Maria Amélia diretora-geral do IAF já para colocar o seu posicionamento e algumas questões levantadas já pela Regina bom dia a todos cumprimento o presidente dessa comissão em nome de quem cumprimenta dos demais presentes de fato com relação ao Parque Rio Doce foi uma situação bastante lamentável nós nos posicionamos oficialmente mas é importante destacar que a origem da ação da polícia foi fruto de uma denúncia e de próprio servidor então assim cabe o que a polícia também averiguar uma denúncia de fato eles estavam realizando uma atividade prevista no plano de manejo de manejo de fauna exótica naquele momento que não é passível de autorização então quanto da abordagem pedir autorização eles não tinham mas porque não é passível os desdobramentos para lá se entrar no mérito de excessos ou não eles estão sendo apurados e é isso que a gente espera então a gente reforçou o nosso apoio ao servidor eles estavam realizando a atividade de campo deles inclusive a gente largou um comunicado externo e também interno para não ter ruídos desde o momento do comunicado 8 horas da manhã de domingo entrei em contrato com a Regina para poder exatamente falar das ações deslocamos a diretora técnica de fauna para poder ir até o local a nossa supervisora regional e desde então temos apoiado a eles tecnicamente em cima da defesa até o deslinde total dessa situação que de fato é lamentável sem entrar aqui nos méritos então essa é a nossa posição oficial a gente está aqui fiz questão de ligar para a Regina chamá-la lá no IEF conversei bastante tenho conversado com o servidor nesse sentido e é isso que nos cabe nesse momento até o deslinde da situação a questão da floresta plantada com relação a questão da floresta plantada a secretária Marília colocou assim muito pertinente tem um pouco a adicionar de fato a questão da civicultura como atividade com finalidade econômica como atividade agrícola esse fomento a gente entende que é da competência da CEAP não é competência do IEF a grande preocupação é com relação a taxa florestal se haveria transferência dessa taxa florestal mas é importante a gente destacar que o projeto de lei ele não menciona nem incinge essa transferência porque não está assim modificando a questão da lei de taxas florestais que ela é bastante assim clara e específica que a taxa florestal ela é destinada ao IEF então não há modificação de fato nessa lei e também não retira as competências hoje do IEF com relação ao controle da cadeia florestal então esse é o nosso entendimento a gente está bastante tranquilo nesse sentido talvez com relação a redação a gente até andou conversando até com a própria Regina que a gente também discutiu isso lá com você e o Adriano Tostes que talvez melhorar um pouco da técnica e da redação do dispositivo mas a gente está totalmente tranquilo que não há transferência de competência não há transferência do recurso da taxa florestal que essa é uma grande preocupação porque ela não propõe a mudança da lei da taxa florestal nem do decreto então assim a gente está bastante tranquilo nesse sentido muito obrigado a Maria Amélia vou passar a palavra agora para Zuleika Estela consultora independente de gestão ambiental ex-presidente da Fundação Estadual do Meio Ambiente e está aqui presente está por aqui vou dar uma saídinha vamos passar vou passar a palavra então Júlio César Júlio César Dutra Grilo tem a sua palavra Júlio 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 Senta aqui Ah na mesa? É Podia chamar né? Pode é porque não tinha lugar mas o Carlos Henrique já Ah tá mas aí depois eu chamo Bom dia a todos queria agradecer aí pelo convite e eu gostaria de fazer a minha fala como a Marília do ponto de vista conceitual eu não vou entrar nos detalhes não eu vou olhar essa situação com distanciamento crítico que eu acho que merece nesse momento na semana passada nós tivemos a entrega do relatório do IPCC falando sobre as urgências dessa crise climática tivemos também o relatório da ONU sobre a crise hídrica assustador as duas mensagens são assustadoras e o que eu vejo que está acontecendo no estado de Minas Gerais é que nós estamos caminhando na direção contrária nós estamos caminhando na direção de assim vamos dizer contribuir mais ainda para uma crise climática e para uma crise hídrica eu fico assustado com a disposição do estado e da SEMAD de alterar os seus procedimentos internos não para poder olhar coisas como como é que é o balanço de carbono do que nós estamos licenciando como é que é a sustentabilidade do que nós estamos licenciando quais são os impactos reais sobre as águas superficiais e subterrâneas desses empreendimentos todos que são cumulativos e que nós não analisamos hoje a crise hídrica nossa da nossa região está comprovada pelos satélites do Grace e por todos os trabalhos de campo que simplesmente referendaram os números e nós não prestamos atenção nisso então eu gostaria de colocar alguns pontos que para mim são sérios que eu acho que por exemplo a SEMAD está em débito conosco em 2019 em 2019 25 de fevereiro de 2019 nós passamos a lei mar de lama nunca mais uma das coisas que ficou para regulamentar foi a questão da calção essa questão da calção no ano 2020 eu tive reunião com o presidente da FEAM e expliquei tudo para ele qual que era o objetivo quando nós colocamos aquilo na lei mar de lama nunca mais e como é que deveria ser feito a minha pergunta depois eu gostaria de ter essa resposta por que a calção não foi regulamentada por que por que ela está sendo empurrada com a barriga olha em 1970 1997 o IEF tinha em mãos um relatório completo detalhado sobre o que quer que deveriam seus corredores ecológicos da região metropolitana de Belo Horizonte em 2018 eu participei como superintendente do IBAMA junto com a equipe do IEF para poder fazer uma atualização nessa questão dos corredores ecológicos isso está pronto está pronto se vocês forem ler o artigo 225 da Constituição no seu parágrafo primeiro isso é uma obrigação do Estado o Estado tem que proteger isso e por que que é que o Estado não implanta os corredores ecológicos a quem que interessa não fazer calção a quem que interessa não implantar corredores ecológicos não é a sociedade nem o meio ambiente nós estamos caminhando no sentido contrário aliás são todas essas coisas eu não queria concentrar tanto na Semade não colocar um pouco mais de distanciamento crítico e mostrar para vocês como é que essas coisas todas estão ocorrendo essa semana passada eu fui num evento todo entusiasmado no BDMG sobre o início do uso do hidrogênio como forma de armazenagem de energia limpa e eu fui para lá porque eu estudo essa questão desde 2014 quando eu estava na NTP que nós já estudávamos essa questão da matriz energética a questão do uso do hidrogênio já estava 100% dominada nós temos quatro ônibus rodando com hidrogênio em São Paulo desde 2014 com ótimos resultados aí eu chego nessa reunião e aquele negócio uma primeira explanação muito boa sobre o que é a questão do hidrogênio etc e tal e depois as propostas do governo a proposta do governo é o seguinte olha nos caminhões que transportam minério nós vamos injetar junto com o diesel o hidrogênio isso vai nos permitir ter uma redução de 2% da emissão de carbono gente isso é um absurdo nós podíamos eliminar 100% da emissão de carbono naquele caso coloca a como é que chama a motorização a base elétrica e armazena energia e hidrogênio isso aí você substitui 100% isso é trabalhar como é que chama o balanço de carbono na siderurgia da mesma forma eles vão eliminar a proposta deles lá e 6% sendo que nós podemos eliminar 50% trocando o carbono que é injetado através de coque por hidrogênio mas nada nada olha como diz o filme lá aquele negócio está chegando na terra com muita velocidade e está todo mundo fingindo que isso não está acontecendo eu gostaria sim de ver uma alteração no que é que é o objeto da SEMAD e quais são os procedimentos da SEMAD mas voltados para o século 21 não é voltados para simplesmente entender os interesses de uma FIENG ou de uma mineração do ponto de vista de agilizar processo agilizar processo é só ruim para a gente nesse instante se nós não temos nenhuma ideia de sustentabilidade dos empreendimentos que nós estamos analisando nós não temos nenhuma ideia de quais são os impactos sobre os nossos recursos hídricos nós não temos nenhuma ideia de quais são de o que é que é o nosso balanço de carbono francamente eu estou assim assustado eu estou horrorizado com o que está ocorrendo essa alienação não é possível gente não é possível eu gostaria de receber uma resposta da Semad aí com relação a corredores ecológicos com relação a calção e com relação a diversas conversas que eu tive no Copan sobre se analisar a sustentabilidade dos nossos empreendimentos é isso aí que eu queria falar muito obrigado muito obrigado senhor Júlio César a secretária está anotando as questões para daqui a pouco a gente pedir ela se não ficar toda hora batendo bola às vezes não é o correto e vou pedir aos demais convidados que a gente se ater à questão da comissão que é realmente a reforma administrativa como já disse a deputada Bela aos membros dessa comissão essa comissão está aberta Regina Sociedade Civil para a gente está fazendo as audiências discutindo todas as questões pertinentes ao meio ambiente então a gente vai trabalhar então a gente buscar se ater à questão da reforma administrativa mas a secretária Marília vai responder daqui a pouco o Júlio César pelos seus questionamentos queria convidar agora com a palavra a senhora Zuleika Torquete consultora independente e ex-presidente da Fundação Estadual de Meio Ambiente Bom dia a todos e a todas bom dia deputado Tito aqui eu cumprimento a pessoa da qual eu cumprimento todas as deputadas e deputadas presentes bom dia Marília secretária Marília minha ex-colega do SISEMA na qual eu na pessoa da qual eu cumprimento todos os meus ex-colegas do SISEMA pelos quais eu tenho muito apreço respeito e consideração e quando eu fui convidada para participar dessa reunião pela assessoria da deputada Lohana eu fiquei muito surpresa porque eu já estou afastada das minhas atividades como servidora desde 2019 após 30 anos de carreira no SISEMA especialmente na FEAM e esse contato foi feito dizendo que era importante eu estar aqui por conta do meu histórico no SISEMA e isso me deixou muito honrada porque eu tenho muito orgulho desse histórico e de ser servidora aposentada da FEAM do SISEMA então nesse contexto a minha contribuição aqui é contar um pouco da história do que é o SISEMA da qual eu participei durante os últimos 30 anos com esse espaço de tempo aí de 2020 até hoje que eu me encontro aposentada não vou ser aqui exaustiva na minha fala mas gostaria de levantar algumas questões para que aqueles que não conhecem muito bem a história das reformas administrativas do SISEMA possam compreender porque nós chegamos hoje nessa discussão que está aqui em pauta eu iniciei a minha carreira como analista de processos de licenciamento ambiental eu sou engenheira química e trabalhava então na superintendência de meio ambiente da secretaria de ciência e tecnologia a FEAM nem existia quando a FEAM foi fundada em 89 eu integrei os quadros técnicos da FEAM e trabalhei por 10 anos como analista de processos de licenciamento ambiental da indústria química e alimentícia depois disso eu passei a ocupar cargos de gerência de chefia fui gerente fui diretora da FEAM durante 18 anos da minha carreira eu estive envolvida com o licenciamento ambiental cheguei a ser diretora de licenciamento das atividades industriais e minerárias da FEAM quando eu contava com um quadro de 100 técnicos para fazer o licenciamento ambiental de dois setores da economia mineira da indústria da mineração depois disso eu passei por outros cargos fui assessora de gabinete da FEAM fui colaborei com a reestruturação a regionalização do CISEMA entre os anos de 2006 2007 e naquela época criaram-se houve um momento tão importante quanto o que está acontecendo agora que foi uma alteração das competências originárias da FEAM a FEAM saiu do licenciamento ambiental deixou de ser a responsável pelo licenciamento ambiental isso passou para a CEMAD a CEMAD então criou as superintendências regionais e a FEAM assumiu o que hoje eu posso dizer que é uma agenda da sustentabilidade e naquela época houve um empenho muito grande institucional dentro da CEMAD para que aquela reforma tão significativa com a criação das superintendências regionais e a transferência da atribuição do licenciamento ambiental para a CEMAD desse certo foi um trabalho conjunto da direção das casas com grande empenho no suporte técnico administrativo e operacional às superintendências regionais e também a descentralização do COPAN com a criação das ORCs então foi um pulso firme um envolvimento de muitos dos servidores das três casas da época mais a CEMAD para que aquilo pudesse ter sucesso ao mesmo tempo eu fiquei surpresa naquela época porque com o meu histórico de licenciamento de ter trabalhado no licenciamento eu pensava que eu ia ser convidada para assumir uma diretoria ou uma SUPRAN para continuar trabalhando com o licenciamento e fui convidada para assumir a diretoria de qualidade ambiental da FEAM por quê? porque acreditaram que eu poderia colaborar com a minha experiência com a liderança que eu significava naquela época para alavancar a pauta de qualidade ambiental que a FEAM vinha assumindo então de certa forma eu me afastei do licenciamento naquela época mas não totalmente porque também fui presidente de unidades regionais do COPAN porque naquela época o secretário queria justamente fazer o link entre as pessoas que trabalhavam no licenciamento na FEAM com as pessoas que estavam assumindo o licenciamento na SUPRAN parte da equipe técnica da FEAM migrou para a SUPRAN e os dirigentes da FEAM apoiavam o processo de regionalização então isso foi muito importante naquela época para se criarem vínculos vínculos técnicos vínculos de experiência vínculos de troca de experiência e de apoio para que a regionalização do licenciamento ambiental pudesse vingar pudesse dar certo foi um período bastante intenso de muito trabalho de muitas viagens o que permaneceu durante alguns anos depois como é comum na administração pública com as mudanças de governo as mudanças de secretariado houve uma certa interrupção desse vínculo de proximidade que existia entre a FEAM o IEF o IGAM e as superintendências regionais por vários motivos e aqui eu não estou fazendo nenhuma crítica a uma gestão ou a outra eu estou só contando a história sobre a minha ótica de servidora de dirigente aquela época então esse vínculo de suporte técnico de suporte administrativo ele foi ficando cada vez mais fraco porque a administração da SEMAD julgou outras questões mais prioritárias enquanto isso acontecia dentro da FEAM havia um grande impulso da chamada agenda de sustentabilidade nós conseguimos avançar na gestão de resíduos sólidos fizemos muitos estudos visando melhorar a gestão de resíduos sólidos urbanos que até hoje é um grande problema que o estado de Minas enfrenta avançamos na questão das mudanças climáticas fizemos programas importantes planos importantes para o estado o plano de regionalização da gestão integrada de resíduos sólidos urbanos o plano de energia e mudanças climáticas tivemos um avanço muito grande na gestão da qualidade do solo nós fizemos a revisão dos mapas de solos de Minas que datavam da década de 50 a FEAM conseguiu trabalhar para modernizar para atualizar os dados esses mapas de qualidade do solo desenvolvemos os valores orientadores de qualidade do solo de Minas Gerais concomitantemente com o avanço de estratégias de gestão de áreas degradadas e gestão de barragens sofremos na carne as consequências dos desastres de barragens e a legislação de Minas Gerais é pioneira nesse sentido a gente não pode esquecer disso não cabe aqui julgar falhas anteriores da legislação porque a legislação ela evolui com a prática com a experiência e somos reconhecidos inclusive internacionalmente pela ousadia que tivemos de implementar a legislação e implementar a auditoria de barragens então enquanto esse vínculo da regionalização do licenciamento ele ficava cada vez mais esgarçado por outro lado as políticas da FEAM as linhas de temáticas da FEAM gestão de áreas contaminadas estou esquecendo de me referir aqui também vinculada à questão de qualidade do solo ela foi se consolidando ela foi ganhando corpo ela foi tendo colaboração de universidades importantes do nosso estado foi tendo colaboração de entidades internacionais que trouxeram expertise e dinheiro para que algumas coisas pudessem ser feitas até que em outra mudança de governo entendeu-se na SEMAD que era preciso tirar rever a estruturação do COPAN foi retirada algumas competências das unidades regionais de opinar sobre o licenciamento ambiental voltaram a ter as câmaras temáticas do COPAN aqui em Belo Horizonte para julgar os processos de licenciamento e muito esforço foi dispendido para retomar esse vínculo de apoio técnico e operacional com a SUPRAN isso é muito difícil é muito trabalhoso e nesse intervalo de tempo que inclui há alguns anos nós tivemos muitas perdas perdas de descontinuidade de projetos da discussão de coisas importantes pela descontinuidade de dirigentes dirigentes sem perfil técnico que foram assumindo em vários níveis responsabilidades e não tinham capacitação qualificação para orientar tecnicamente as equipes e isso interfere na descontinuidade de muitas coisas que são hoje cobradas tanto da SEMAD quanto dos órgãos vinculados perdemos colegas valiosos talentos do SISEMA que trabalhavam na SUPRAN que reforçavam as equipes de licenciamento que foram ou vieram trabalhar na SEMAD para reforçar a equipe aqui da SEMAD ou para iniciativa privada por conta de alguns aspectos que Regina já colocou da desvalorização dos nossos servidores dos problemas do não avanço do nosso plano de carreira dessa desmotivação generalizada que hoje me parece que chegou no ápice não é Regina? Então isso tudo eu estou colocando para os senhores e para as senhoras é o contexto que eu consigo enxergar e dizer para vocês que toda reforma ela requer um esforço enorme para dar certo algumas coisas dão certo outras não avançam outras se perdem pelo caminho mas nesse tempo todo muita coisa boa foi feita eu trabalhei vocês podem acreditar ou não eu trabalhei na elaboração da deliberação normativa 0190 que foi a primeira que estabeleceu critérios para o licenciamento eu trabalhei na elaboração da DN 74 2004 e eu trabalhei na elaboração da DN 217 então eu pude usar de tudo que eu aprendi nessa minha carreira colaborando com todos os colegas do Cisema para melhoria do processo de licenciamento ambiental e hoje eu posso dizer aos senhores que nós temos um dos melhores modelos do país o modelo de licenciamento ele foi atualizado ele atende conceitualmente as demandas da sociedade e mais hoje com a infraestrutura de dados espaciais que o Cisema tem que é um trabalho maravilhoso super relevante pouco conhecido na minha visão agora de fora do Cisema porque eu vejo que a maioria dos consultores prestadores de serviço que fazem os estudos ambientais afetos ao licenciamento não usa e não sabe usar a IDS Cisema com ela e com o modelo de licenciamento que está em vigor nós poderíamos estar executando o licenciamento de uma forma bastante avançada e com muita segurança e por que que isso não está acontecendo essa que é a grande questão então na minha humilde opinião como observadora hoje do que está sendo colocado em pauta eu entendo que não adianta trabalhar num projeto de lei que vai apenas mudar as caixinhas do organograma de lugar porque não está se atacando a causa dos problemas que nós estamos vivendo durante no início do meu período de aposentadoria que coincidiu com o início da pandemia eu fui estudar mediação e gestão de conflitos por que? porque no final da minha carreira no Cisema eu era uma gestora de conflitos eu trabalhei no desastre de Mariana trabalhei no desastre de Brumadinho e antes disso eu já tinha trabalhado em outros tantos conflitos do licenciamento ambiental ou das outras pautas da política ambiental de Minas Gerais então eu na minha visão eu vejo que nós deveríamos focar na nossa atenção e acredito que há uma grande possibilidade para isso e por isso eu eu vejo que o PL não ataca as causas da questão que é são dois eixos temáticos muito importantes avaliação de impacto ambiental e avaliação de impacto ambiental não significa estudo de impacto ambiental avaliação de impacto ambiental é avaliar o impacto ambiental de qualquer intervenção no meio ambiente seja ela por uma fábrica uma mineradora por um loteamento pela construção de uma estação de tratamento de esgotos isso é avaliar o impacto causado por qualquer tipo de atividade humana então isso nós temos ferramentas hoje muito melhores para concluir por favor como? para concluir para a gente pois não estou concluindo avaliação de impacto ambiental e no outro lado a qualidade ambiental a melhoria da qualidade ambiental e a melhoria da qualidade ambiental significa o monitoramento que está vinculado a todos esses empreendimentos que estão licenciados monitoramento de fluentes de emissões de resíduos que é o mais comum é o feijão com arroz se assim podemos dizer o monitoramento das águas o monitoramento do ar o monitoramento da disposição adequada de resíduos o monitoramento das áreas preservadas das áreas conservadas monitoramento da fauna da flora buscando a melhoria da qualidade ambiental e o que que une esses dois eixos uma boa fiscalização e não é só a fiscalização de quem está errado de quem está cometendo crime é a fiscalização se as condicionantes das licenças ambientais estão sendo cumpridas a fiscalização dos recursos naturais se eles estão sendo protegidos se eles estão sendo preservados então é uma fiscalização muito mais ampla então essa divisão de atribuições que o PL traz ela é muito perigosa existe aí eu trago uma visão de análise de riscos qual é o risco que nós temos de fazer essa modificação nesse momento sem o fortalecimento da FEAM quem vai trabalhar na FEAM quem vai comandar esse processo de migração de uma atividade que é da administração indireta como a secretária Marília ressaltou que foi retirada da administração indireta e 15 anos depois tenta se voltar com ela para a administração indireta para uma FEAM que não tem mais o perfil de licenciamento os técnicos que trabalharam com isso são pouquíssimos que ainda trabalham que ainda estão na ativa muitos já se aposentaram foram para a iniciativa privada ou até faleceram então como fazer isso esse é o grande desafio esse é o grande risco que eu percebo então não é discutir se o PL é o retrocesso é um avanço é discutir o risco que ele representa nesse momento e com toda a tecnologia que nós temos hoje disponível é muito possível melhorar reforçar o apoio às regionais o apoio à regularização ambiental e usar dos instrumentos da política ambiental com muito mais qualidade então eu vou encerrando por aqui já que pediram para que eu pudesse concluir me colocando à disposição para os debates obrigado deputado agradeço senhora Zuleico pede desculpa porque a gente colocou um tempo estimado de 5 minutos para cada um e nós chegamos a 17 mas a gente vai ter nessa compreensão agradecer a sua contribuição tão importante e pode ter certeza virá mais vezes como convidado aqui a esta comissão eu queria passar agora a palavra para o atual presidente da FEAM Renato Teixeira Brandão possa fazer suas colocações de seus entendimentos sobre essas alterações obrigado alô obrigado deputado em nome de quem agradeço presidente da comissão agradeço e cumprimento os demais deputados da mesa eu queria abordar alguns aspectos foram já trazidos aqui à mesa a secretária passou rapidamente pelo conceito geral da reestruturação acho que foi bem claro essa questão da volta da atribuição da regularização ambiental para a fundação mas também queria ressaltar aqui o Júlio Grilo colocou algumas questões mas eu acho que a gente tem que pontuar que por exemplo o estado de Minas Gerais é o estado junto com São Paulo o único estado que tem o seu plano de ação climática hoje já com a visualização do de zerar emissões líquidas de gás carbônico até 2030 2050 desculpa cometas intermediárias até 2050 inclusive esse plano de ação climática ele ficou dois meses em consulta pública nós recebemos uma série de contribuições da sociedade civil das comunidades de forma geral e vamos entregar depois da consulta pública esse plano para toda a sociedade mineira e nesse plano a gente discute sim aspectos de mitigação de danos troca de substituição de combustíveis fósseis está colocado lá inclusive ampliação das energias renováveis então o estado está e aí eu posso afirmar veementemente na vanguarda das questões das mudanças climáticas e da crise climática inclusive abordando aspectos de mitigação e adaptação a gente observa aí que os eventos críticos estão cada vez mais intensos e que a gente precisa trabalhar e o plano traz uma série de ações Júlio para tratar junto com os órgãos de governo e não só a Secretaria de Meio Ambiente mas Secretaria de Desenvolvimento Econômico Secretaria de Agricultura todas estão envolvidas com esse plano a SEDEC também que é vai trabalhar muito a questão da adaptação então no aspecto de mudança climática eu acho que o estado tem a vanguarda dessa questão e aí um pouco do que a Zuleika trouxe com relação ao desenvolvimento das políticas dessa sustentabilidade o que a gente vem desenvolvendo queria ressaltar que a ideia da reforma não é trazer perdas nesses assuntos que a gente tem discutido por isso a gente tem um de para claramente colocado então todos os aspectos hoje da FEAM que migrarão para a SEMAD terão uma área específica para tratar disso então nós não vamos deixar nenhuma dessas políticas a ideia é não deixar nenhuma dessas políticas se ela retroceda de forma geral então isso eu posso afirmar para os servidores inclusive da FEAM que estão aqui que a ideia é que a gente não retroceda nessas políticas uma vez que a gente conseguiu evoluir e trazer o estado para essa vanguarda com relação a calção ambiental trazida pelo Júlio a lei Mar de Lama trouxe essa possibilidade a partir da regulamentação via decreto mas a gente teve alteração inclusive da política federal que traz esse aspecto da calção ambiental também e por isso nós temos trabalhado inclusive com a Agência Nacional de Mineração para estarmos alinhados ao que a agência vem discutindo no âmbito da calção então esse é um tema que é complexo sim até porque a política estadual traz a obrigação de uma de um alinhamento com a política federal e aí nós tivemos alteração da política federal estamos discutindo inclusive com a Agência Nacional de Mineração como implementar isso alinhado também no âmbito federal isso não foi regulamentado a agência não tem hoje um decreto e por isso nós temos trabalhado em conjunto para que o decreto seja efetivo e não traga divergências entre as normas até porque a lei estadual traz essa obrigação de vinculação então acho que de forma geral todas as políticas de qualidade do solo qualidade do ar que hoje a FEAN desenvolve resíduos sólidos a ideia é que essas sejam incorporadas pela CEMAD mas que elas continuam o desenvolvimento que é feito hoje no âmbito da FEAN dentro da CEMAD inclusive com uma visão mais estratégica de alguns assuntos então seriam essas as colocações iniciais vou continuar aqui à disposição para todas as dúvidas que 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 a sociedade civil tiver mas a ideia é essa que a secretária trouxe de forma geral trazer regularização para o órgão técnico e continuar o desenvolvimento das políticas hoje desenvolvidas no âmbito da FEAN na secretaria de meio ambiente muito obrigado ao Renato eu vou passar a palavra à secretária Marília para até algumas colocações já foram feitas ela já colocar logo depois passo à deputada Bela vai estar acho que o pessoal está colhendo aí para não fui no banheiro Gazzinelli se você me permite tá obrigada então vão pedir já pedi assessoria para acolher quem quer inscrever para falar e a secretária está aqui à disposição para poder responder obrigada deputado queria fazer alguns comentários sobre as duas falas primeiro cumprimentar a Zuleika a Zuleika é uma grande referência para a gente na área ambiental do estado e a sua fala Zuleika sempre é muito importante Júlio também que foi superintendente do Ibama aqui em Minas Gerais teve um papel no executivo importante que também sempre traz contribuições bastante efetivas eu vou começar de trás para frente sobre uma fala primeiro da Zuleika sobre a saída de servidores ao longo dos tempos no Cisema eu estou no Cisema desde 2002 entrei como contrato administrativo e fiz o meu concurso público em 2006 quando me tornei servidora de carreira e sempre Zuleika esse é um ponto que de fato nos aflige tenho certeza também a partir da sua fala quando eu olho para o Instituto Mineiro de Gestão das Águas e vejo que eu sou uma das servidoras mais antigas do IGAM ou seja uma das poucas que permanece do concurso de 2006 isso nos traz tristeza de fato não é aqui nenhum tipo de dúvida sobre a necessidade da valorização dos servidores da carreira de meio ambiente e recursos hídricos do Estado de Minas Gerais porque a rotatividade ela é de fato muito prejudicial toda vez que o mercado aquece os nossos servidores vão para o mercado em busca de condições melhores salariais e isso é concretizado como alguns daqui são poucos remanescentes do concurso de 2006 que foi feito no qual eu entrei como servidora de carreira e também como azuleica eu tive a oportunidade desde 2007 2006 de acompanhar as diversas reformas administrativas que o SISEMA viveu nesse período e aí relembrar também um pouco algumas questões de 2006 a 2010 nós tivemos esse processo de descentralização do licenciamento com a criação da SUPRANS é um grande trabalho como a azuleica fez porque de fato não é apenas estrutura é gestão de pessoas e isso é muito importante então isso foi feito em 2010 no final da gestão então do governador Aécio Neves secretário Zé Carlos houve uma primeira proposta de criação de um instituto que juntava a FEAM e o IGAM em uma única instituição na época a ideia era de fato reforçar os papéis o papel das indiretas nesse processo bem naquele momento houve então uma avaliação que não seria adequado naquele momento concluir essa mudança administrativa e eu quero aqui referenciar a gestão de recursos hídricos é importante que ela tenha uma instituição única forte e fortalecida assim como é importante que a agenda ambiental como a FEAM tenha uma instituição única forte e fortalecida então isso não avançou naquele momento e da nossa experiência Zuleika que você também tem muita o licenciamento ambiental de fato e vários estados fizeram esse movimento de junção de instituições e retornaram depois para a divisão de instituições o licenciamento ambiental é uma pauta que ela afoga pela alta demanda outras áreas então juntar FEAM e IGAM e levar o licenciamento para essa instituição que foi proposta em 2010 muito provavelmente nós teríamos não a política de recursos hídricos com a força que tem hoje eu queria aqui já referenciar semana passada nós concluímos a implementação da cobrança em todas as bacias hidrográficas do nosso estado na liderança do Marcelo e a equipe que está no IGAM com avanços muito significativos a discussão de segurança hídrica o plano de segurança hídrica que o IGAM está hoje em elaboração em 2011 já no início da gestão do governador Anastasia a proposta mudou a proposta era juntar as três instituições IGAM FEAM e EF em uma única instituição criar uma única indireta vinculada a CEMAT de novo houve essa discussão da importância do fortalecimento das agendas agenda da biodiversidade agenda florestal agenda de proteção da fauna que está sob responsabilidade do IEF e a agenda de qualidade ambiental agenda de gestão ambiental e recursos hídricos e novamente não foi à frente bem em 2015 na época eu inclusive era secretária de junta do secretário Sávio Zuley que estava conosco na assessoria ajudou toda essa concepção que culminou na lei aqui da Assembleia Legislativa da reorganização do SISEMA e não só do SISEMA do licenciamento ambiental então foi criada aqui em 2006 o licenciamento simplificado LAS-RAS LAS-Cadastro retornou-se o licenciamento ambiental que antes era deliberado nas ORCs para unidades especializadas aqui do COPAN as câmaras especializadas e naquele momento houve novamente essa discussão de função de direta e indireta todos os atos autorizativos até 2014 estavam na SEMAT outorga autorização de intervenção ambiental e licenciamento naquele momento então em 2015 houve um movimento de fortalecimento das indiretas o IGAM reassumiu as outorgas de direito de uso de recursos hídricos e o IEF reassumiu as intervenções ambientais que hoje são executadas pelas duas instituições e naquele momento também tomou-se a decisão por discussões também realizadas como nós estamos fazendo aqui hoje de não voltar o licenciamento naquele momento para a FEAM mas era uma vontade que era discutida naquele momento na reforma administrativa porque se por um lado nós temos diversas opiniões e eu já ouvi diversos servidores colegas falarem que a SEMAT tornou-se um superpoder e enfraqueceu as indiretas eu sou servidora de uma indireta então nós estamos agora com essa reforma administrativa tentando colocar as coisas onde elas têm que estar refortalecendo o papel das indiretas no processo de execução da política pública então trazer também essa complementação a partir do histórico muito bem feito pela Zuleika e o que culmina hoje na proposta que nós estamos discutindo e obviamente reconhecendo todo o trabalho que foi feito pela FEAM como a Zuleika falou a política de mudanças climáticas em 2014 nós somos precursores no Brasil infelizmente avançamos pouco na implementação e agora a FEAM retoma isso Renato há dois anos já com Júlio Grilo nós atualizamos agora o inventário de emissões de gases de efeito estufa a última era de 2014 porque nós temos uma formação e uma opinião muito clara sem dados a gente não tem gestão então estamos fortalecendo o monitoramento hidrológico no IGAM para a gente ter base de dados com essas enchentes urbanas acontecendo todos os dias muita dificuldade quando a gente não tem dado em tempo real disponível e a FEAM avançou muito em qualidade do solo em avaliação de poluição atmosférica esse é um ponto que eu e Renato sempre discutimos muito porque nós precisamos avançar no monitoramento também de emissões atmosféricas no estado de Minas Gerais para a gente ter instrumentos de gestão para maior controle e áreas contaminadas mas isso permaneceu de fato um pouco desconectado do licenciamento porque o licenciamento estava na CEMAT e esse trabalho todo que foi feito de base muito importante pela FEAM na FEAM por diversas questões porque o CISEMA eu sempre lembro do doutor Zé Carlos que foi nosso secretário e ele falava que o ser humano tem um problema muito sério ele tem uma capacidade enorme de descompartimentar as coisas que não são descompartimentáveis ele sempre dava um exemplo se eu estou com um problema no pé eu vou no ortopedista o ortopedista fala assim não eu sou especialista do dedão da mão você tem que ir lá no dedão do pé mas às vezes seu problema no pé tem um outro fundo um fundo neurológico etc mas como criar no CISEMA essa gestão integrada de todas as questões ambientais tem sido nosso grande desafio e vou referenciar aqui o professor Apolo o professor Apolo falava eu não consigo entender o IGAM trata da água sem peixe o IEF trata do peixe sem água e a FEAM trata do peixe morto então o nosso grande desafio no CISEMA sempre foi essa integração essa integração de olhares mas quando a estratégia ela está descompartimentada a implementação se torna muito mais difícil então a nossa proposta que está hoje posta e aí Júlio análise sustentabilidade nós já discutimos diversas vezes sobre ela e eu acho ela absolutamente importante mas hoje na forma organizacional que nós estamos postos é muito difícil que ela seja feita nós temos um trabalho belíssimo que foi feito pelo Instituto Estadual de Floresta de áreas prioritárias para conservação ele ainda não conseguiu ir a cabo ele não conseguiu se integrar ao zoneamento ecológico e econômico que foi feito lá em 2009 e está desatualizado ele não conseguiu se integrar avaliação ambiental estratégica ou integrada que hoje é responsabilidade da FEA então ter um locus de integração de gestão territorial de informação é o que nos dará a condição de garantir uma análise de sustentabilidade mais ampla enquanto ao vermos um compartimento da estratégia a execução torna-se comprometida então esse é o esforço que nós estamos fazendo essa é a base conceitual das discussões que nós estamos pondo para a gente avançar de fato em todos os pontos aqui que o Júlio traz que a Zuleika traz porque o licenciamento ambiental em que pese ser uma agenda que é apropriada pela sociedade por todos como uma agenda prioritária a gente precisa lembrar ela é um dos instrumentos de gestão da política ambiental e quando a gente dá tanta força para o licenciamento ambiental os outros instrumentos de gestão ficam à margem e isso que aconteceu nos últimos anos no Cisema infelizmente Zuleika mencionou deputado estou terminando IDS Cisema que foi um grande ganho quero referenciar aqui Fabrício que também não está com a gente mais mas não era servidor de carreira foi para o mercado Diogo que hoje gerencia essa área com tanta competência e tantas camadas que a cada dia de informação a gente traz no IDS Cisema e como a Zuleika disse tanto a legislação quanto a parte técnica ela precisa evoluir nós vivemos hoje um momento de tecnologia disponível que a gente não consegue se apropriar dela os nossos técnicos que analisam licenciamento ambiental eles precisam baixar a informação de hidrografia e traçar na mão a área de preservação permanente hoje qualquer algoritmo faz isso então hoje o que nós estamos buscando no aprimoramento da IDE é trazer uma inteligência de modelagem a partir dos dados das diversas camadas todo dia atualiza não é Diogo eu não sei nem falar quantas são hoje que estão lá disponíveis para a gente gerar inteligência na análise técnica no licenciamento na análise integrada das autorizações de recursos hídricos e na análise integrada das intervenções florestais e mais no avanço da política de fauna fauna silvestre fauna doméstica que hoje é competência do CISEM tão importante obrigado deputado obrigado secretária Marília vou passar a palavra a deputada Bela Gonçalves rapidamente aqui eu me inscrevi logo depois da fala da Zuleik do Júlio Grilo também que eu acho que são falas que se interconectam ao dizer que o problema hoje do meio ambiente no estado não é como que a gente cria uma estrutura para acelerar os processos de licenciamento não é esse o nosso desafio o desafio é como que se avalia e monitora impacto ambiental e quem tem feito isso e eu entendi pela fala da Zuleika que o que está se propondo agora na reforma administrativa é voltar a um modelo anterior que tinha já foi experimentado era fragmentado e que foi abandonado e que agora a gente tenta retornar numa conjuntura de maior pressão maior pressão minerária sobre a SEMAD todos os técnicos os trabalhadores da SEMAD do IGAM da FEAM sabem que hoje a pressão que se vive diante do boom do preço dos minérios internacional é maior então a gente faz uma mudança brusca de modelo que vai colocar na FEAM a responsabilidade de fazer o licenciamento aí sim fragmentando e fragmentando o processo de fiscalização e o processo de licenciamento e atividades importantíssimas que eram realizadas pela FEAM de avaliação monitoramento e no caso específico de fiscalização de barragens podem ficar comprometidas nesse processo de readequação podem ficar comprometidas nesse processo de alteração que está agora se propondo se eu entendi um pouco a fala deles eu acho que essa é a preocupação central então quando Marília fala do problema da fragmentação esse é um problema que é muito caro para nós também e essa fragmentação eu estou entendendo que está se ampliando na reforma administrativa e não o contrário e aí eu queria perguntar diante disso para a Zuleika que eu acho que tem uma experiência incrível e fez aqui uma explanação histórica desse processo que eu acho que nos ajuda a elucidar não tem como a gente pensar no desenho institucional de hoje se a gente não pensar na experiência no que já foi experimentado no passado e eu queria perguntar sobre essa avaliação de impacto ambiental que não é o estudo de impacto ambiental e sobre monitoramento de qualidade ambiental onde que você considera que isso poderia ser aperfeiçoado no modelo organizacional que hoje está se a gente mantivesse hoje a estrutura organizativa como ela está onde que essas atividades deveriam estar e quais os órgãos que deveriam ser construídos para isso então essa pergunta vou passar a palavra para a Zuleika para que ela possa responder a deputada Bela Gonçalves só rapidamente só uma questão aqui que minha assessoria lembrou existe uma lei federal que foi inclusive citada na nossa reunião pelo deputado João Magalhães que fala sobre a não possibilidade ou a não desejabilidade da separação entre fiscalização e licenciamento a separação entre fiscalização e licenciamento ela que está aí agora se propondo vai contra a lei federal a lei complementar 140 então esse é um ponto importante artigo 17 posso até ler o artigo depois qual a palavra para responder a Zuleika por favor obrigada pela pergunta deputada eu não na verdade eu não acho que tem que estar em lugar nenhum tem que estar em todos os lugares isso é deveria ser uma diretriz como já é já foi em algum momento mas que como a secretária Marília disse o turbilhão do licenciamento ambiental passa por cima que nem um trator e não deixa as coisas avançarem fazer avaliação de impacto ambiental é fazer gestão do território de Minas Gerais gestão dos recursos naturais do território de Minas Gerais para que nós possamos resgatar o zoneamento ecológico econômico e estar adormecido lá no passado completamente desatualizado existe possibilidade existem ferramentas de tecnologia para que isso possa ser feito então o esforço deve ir nesse sentido no sentido de reforçar os outros instrumentos previstos na política ambiental e não só o licenciamento e quem faz o monitoramento da qualidade ambiental todos todos os órgãos do SISEMA e o esforço deve estar na integração desses dados todos fazem e esses dados tem que ser integrados para que eles possam ser disponibilizados para a sociedade e para que se possa realmente fazer o zoneamento ecológico e econômico do Estado e aplicar os outros instrumentos de avaliação ambiental integrada avaliação ambiental estratégica então eu não estou aqui dizendo que isso tem que ir para um lugar ou tem que ir para outro ele tem que estar em todos os lugares agora mudar de posição as caixinhas do organograma sem o fortalecimento institucional da FEAM dando a ela autonomia autoridade respeito aos servidores valorização dos servidores nós vamos cair no mesmo problema nas mesmas críticas que o licenciamento ambiental sofre hoje é só mudar o problema de lugar e outra questão importante que eu gostaria de ressaltar se me permite a necessidade de um novo concurso público porque quem vai fazer isso tudo acontecer muito obrigado Azuleika eu vou passar a palavra agora a Geaine Souza Oliveira mobilizadora do projeto Manelzão representando o movimento mexeu com a serra do curral mexeu comigo Janine oi eu sou Janine eu sou do projeto Manelzão Instituto Guaicuí estou aqui representando o Márcio Vinícius Polignano e tudo o que a gente já fez de trabalho até hoje cumprimentar aos bravos guerreiros que estão aqui porque é admirável a plasticidade que vocês que representam o estado de Minas Gerais tem e a capacidade de dissimulação mesmo que a gente consegue perceber ao longo do tempo eu já estou há muito tempo convivendo com vocês e acompanhando o discurso de vocês e é terrível assistir é terrível eu vou tentar fazer nessa primeira fase da minha fala um processo de educação aqui porque eu sinto que as pessoas não estão entendendo de verdade então vou pegar a missão educação do projeto Manelzão e vamos tentar entender quando você lê o PL como um todo e não somente a área que afeta ao meio ambiente fica muito claro que a gente tem dois movimentos muito fortes acontecendo primeiro é uma centralização e o segundo é uma disciplinaridade e isso é em contrário a descentralização que em outro momento foi proposta e a multidisciplinaridade que em outro momento foi proposta e a ordem geral das demandas que são postas nesse PL são extremamente autoritárias e isso se dá quando quando você pega eu tinha colocado os exemplos aqui o que eles chamam de direta e indireta competência direta e indireta então quando você pega o que hoje é operativo fiscalização é uma função operativa análise processual é uma função operativa o cargo da Marília é uma função operativa em contrapartida o que você vai ter o que eles chamam de indireto que é os técnicos relacionados às áreas afetas e as instituições que são relacionadas às áreas afetas então em um outro momento que Zuleika nos narra aqui e que é o que a gente sabe que é o futuro o que se foi proposto foi exatamente isso de que a gente tratasse o tema a partir do que é considerado por eles indireto mas que na verdade é o que é a ordem é o que é a demanda então quando você separa por exemplo tudo que for afeto a água dentro do IGAM o que você quer causar é primeiro uma descentralização do poder porque você vai colocar todo mundo da fiscalização até o técnico juntos sob a mesma hierarquização na mesma cadeia e isso se fez dentro da FEAM e etc isso causa a multidisciplinaridade porque o eixo central ele passa a ser o que manda nesse assunto porque não adianta a gente ter uma diretoria e aí é por isso que dói o estômago acompanhar a fala de vocês a gente tem uma secretaria específica para fiscalização num estado onde a gente troca o responsável pela fiscalização onze vezes quem acompanhou o Renato o caso da MGB lá no Rola Moça como eu acompanhei estivemos juntos em várias reuniões não consegue acreditar na boa fé de uma regulamentação depois via decreto do que será mesmo hierarquia competência e etc da FEAM sabendo daquele relatório que vocês produziram foi ali naquele momento que a condução da barragem dentro do Rola Moça foi colocada para a descaracterização da barragem e quem fez isso foi a FEAM não foi o empreendedor e quando você fica sabendo desse caso e o Renato estava lá era representante desse caso e era um escândalo que quem tivesse dado esse caminho fosse a própria FEAM e num cenário aonde o caminho para se resolver os problemas do setor minerário já é da FEAM você empurrar mais atribuições que vão colocar mais isso em questão é muito complicado acreditar numa boa fé que não dá mais para acreditar e via decreto que é autoritário que não permite participação que não vai deixar a escuta acontecer então gente a mudança é basicamente essa é tirar do eixo temático que é a demanda e colocar no operativo no técnico que é o mais corrompido o que a gente tem de comum de antes inclusive dessa reforma que a Zuleika falou até hoje gente é a corrupção e o modelo que foi proposto lá atrás foi exatamente para barrar a corrupção porque você descentraliza a fiscalização dentro dos eixos temáticos você dificulta a corrupção de acontecer ou que ela aconteça de forma mais escandalosa você protege os funcionários que são responsáveis pela fiscalização porque se eles são vários fica mais difícil você conseguir corromper eles de você conseguir constranger eles e isso sim é o ideal de multidisciplinaridade é o ideal de descentralização é o ideal de participação e não é isso que está acontecendo e aí vou ter que citar aqui assim essa lógica e aí a Marília falou essa nova lógica que a gente está aplicando aqui na verdade ela é muito antiga ela não é nova não tem nada de novo ela já foi debatida já foi exaurida a reforma vem exatamente porque não funcionou isso aqui é só um retrocesso e ao invés da gente acumular e caminhar para frente a gente está acumulando e retrocedendo o que devia ter acontecido Zuleika falou um pouco antes de mim então nem vou entrar é que aquela reforma que antes foi prevista ela era o início da mudança e aí é muito óbvio também quando a gente acompanha vocês e sabe da dificuldade da FEAM com fiscalização por exemplo porque não tem técnico então se lá atrás você prevê uma ideia para a FEAM de atuação e aí você passa todos os outros anos sacrificando a FEAM torturando a FEAM sem dar a ela estrutura porque é isso que aconteceu deram uma competência a FEAM mas não deram um instrumento para a FEAM não deram estrutura para a FEAM e aí foram torturando a ideia que a FEAM precisava cumprir ali e aí depois de torturar ah não então agora a gente decidiu e aí está lá no artigo que eu vou citar que a FEAM agora ela só trata de barragens vocês trocaram completamente a finalidade da FEAM e isso faz com que hoje na Secretaria de Meio Ambiente não exista ninguém nenhum órgão nenhuma instituição afeta diretamente ao solo porque vocês pegaram tudo o que é correlacionado ao solo a gestão de solo e descentralizar ou pulverizar ou em todos os outros lugares fica muito nítido quando a gente lê que o desmonte da gestão de solo é evidente e pode ler gente a PL lá eu fiz um esforço de reler ali li ontem à noite li outra coisa o tempo para fazer essa análise vocês estão correndo com uma matéria e aí assim teve momentos aqui nessa fala eu enumerei aqui dentro do PL fora a SEMAD fora a FEAM outras mudanças que vão mudar a atuação ambiental mudanças da AGE quantas vezes Júlio nós negociando conversando participando de processos de licenciamento vem a AGE e atropela a gente e agora a hierarquia da AGE também vai ser dada por um decreto a Secretaria Geral também tem mudanças ali que vão mudar a atuação ambiental a Secretaria aí eu vou de Agricultura e Pecuária e Abastecimento é um afronte é um afronte a gente conhecendo o agronegócio como a gente conhece hoje no Brasil vocês proporem o que vocês estão propondo é um afronte qualquer pessoa que sabe ler ou qualquer criança que tem uma capacidade de compreensão mínima que você for lá e explicar o nono o décimo terceiro e o dezesseis sabe que isso é um afronte a gestão de barramento que é o nono de água hoje é da agricultura pecuária dentro desse PL que eles estão propondo olha como a gestão do solo ela foi toda jogada fragmentada nas outras instituições e é uma instituição que não tem competência para isso agricultura pecuária e abastecimento colocaram para eles no artigo nono inciso quando é numeral é o que? no inciso nono está lá que o barramento de água agora é de responsabilidade deles e aí o décimo terceiro também é tão escandaloso quanto não lembro aqui de cor e o décimo sexto também é uma violência a gestão do solo o que vocês estão fazendo a sede gente o segundo quando é numeral é o que? sem ser artigo o segundo inciso é de desestatização desestatização também mexe na nossa pauta nós estamos falando da copasa nós estamos falando de recurso ambiental e está lá como diretriz principal agora na cepa poder demais gente também não tem essa competência não manter comitê pró-brumadinho e comitê rio doce dentro de planejamento respeita as pessoas respeita as pessoas essa história já começou errada quando criou o comitê pró-brumadinho depois daquela palhaçada do gabinete que vocês fizeram lá na faculdade de Asa em Brumadinho ali a gente já criticou não pode ser uma questão de desenvolvimento isso não tem a ver com desenvolvimento é por isso que tem proposta de rodoanel com dinheiro de atingido e vocês estão permanecendo com isso e agravando isso já é sabido por todos vocês aqui que isso não deu certo para citar as emendas à lei 21.972 de 2016 eu cito o artigo 8.10.25 e 28 como impossíveis eles não são possíveis eles tem que ser retirado da proposta de vocês assim imediatamente porque isso daqui é mudar a finalidade da FEAM e jogar essa responsabilidade de uma forma que não fica nem claro pulverizada nos outros entes porque não fica nem claro porque quando você vai ver tá bom tirou da FEAM e colocou aonde você lê o resto e quando são os gargalos vai por decreto depois não é mais uma ditadura e não vai ser então é só isso que eu queria falar eu queria pedir mesmo que pelo menos o prazo após eu vou explicar os artigos ele seja expandido nós temos interesse de apresentar uma análise do que era antes e do que vai ser proposto para vocês a vocês e que a gente amplie esse debate não tem aqui pessoas que tem um eixo central uma participação central nesse assunto e a abertura para acolher o nosso documento técnico vai dar a possibilidade de outras pessoas outras instituições de estar aqui e deixar também um recadinho aqui olha leiam a parte das OSCIPs vocês chegaram a ler lá a mudança de ONG para OSCIP não vai não vai haver espaço para eu discutir isso aqui eu tenho certeza se eu colocar depois qualquer um deles vai pegar o microfone e falar vamos nos ater ao meio ambiente mas é grave e é também matéria nossa tem que ter tempo não dá para fazer dessa forma validado agora geral grosseiramente falando validado agora para negociar ou firmar acordo ou firmar qualquer coisa com entes do Estado serão somente as OSCIPs e somente porque elas têm um aval ministerial tá fica com essa os artigos da emenda 21 972 barra 2016 o oitavo muda a finalidade da FEAM coloca basicamente ela para cuidar só de barragem nem disso ela dava conta não tinha fiscalização troca lá também retira o exótico do IEF aparentemente inocente mas não é bom a gente quer que mantenha porque a gente sabe do potencial de especulação imobiliária dos usos e etc é importante que isso se mantenha não foi à toa que vocês retiraram a gente quer que isso se mantenha lá no artigo 25 passa gente olha que que afronta passa tudo que antes era da secretaria dos projetos prioritários para a FEAM quando agora for considerado um projeto prioritário é a FEAM que vai analisar não é mais a a a SUPRE dá no 28 poder a FEAM para chamar para ela todos os licenciamentos que foram designados aos municípios a FEAM pode chegar para qualquer município e falar me dá aqui esse licenciamento que agora eu vou tomar conta e ela vai cumprir o papel dos projetos prioritários da SUPRE quem não acha isso problemático não acompanha a pauta ambiental simples assim e é por histórico não precisava de um técnico vir falar aqui essa lei tinha que ter no mínimo cara respeito com a colhida que a gente teve ao longo dos anos de má gestão ambiental no estado de Minas Gerais obrigado pelas palavras Janine acertei agora? minha mãe teve o maior trabalho não, mas é porque aqui está escrito errado eu dei sorte que não sou da época do Y vão dois N que de lá da Renate aqui também não sei se é Renata ou Renate Renate caprichou aí está certo e é segundo nome muito obrigado queria convidar agora Bruno Elias Bernardes coordenador do Núcleo de Defesa Ambiental Aliança Proapa Pé da Branca obrigado senhor presidente a pessoa do qual cumprimento os integrantes da mesa vou comentar de forma especial deputada Bela que através da sua assessoria me convidou para poder participar e contribuir de alguma forma a essa audiência pública os cumprimentos a todos e a todas presentes essa questão ambiental ela já tem perpassado de fato há um bom tempo as discussões dentro de conselhos dentro de assembleias dentro da própria administração pública mas me parece que esse projeto ele está sendo justamente o inverso ele foi construído sem a participação daqueles que deveriam ter sido ouvidos os servidores a sociedade civil e parece que finalmente agora quando chega a assembleia legislativa é que é possível começar a discutir ainda que minimamente porque esse espaço é um pouco curto para essas discussões mais aprofundadas da estruturação da administração pública mas que bom que podemos pelo menos nesse momento trazer algumas contribuições que sejam possíveis a esse tema e eu vejo que esses avanços quando se fala na questão ambiental eles perpassam não só pela criação de instrumentos que tratem de matéria ambiental propriamente dita mas também do estabelecimento de uma estrutura da administração pública que seja suficientemente responsável por executar essa política ambiental e eu repito tem que ser suficientemente responsável me parece que não temos conseguido alcançar nesses anos e essa reforma não me parece que vai tratar exatamente sobre isso eu trabalho há muitos anos com análise de processo de licenciamento ambiental no estado de Minas Gerais inclusive no ano de 2021 fui conselheiro da câmara de atividade minerária CMI Júlio Grilo muita alegria vejo aí foi quem me precedeu na câmara e o que eu vi lá foi justamente o contrário os instrumentos criados pelo estado eram exatamente para uma aprovação automática dos processos de licenciamento que envolvesse interação e me deparo com esse projeto de reestruturação de diversos órgãos do estado e percebi que não há avanço pelo contrário parece que a vontade do atual governo é justamente desestruturar ainda mais a própria administração pública é atabalhoar um trabalho que já não consegue realizar suas funções básicas toda reforma administrativa ela vem com essa justificativa de desburocratizar a atuação do estado que precisa ser mais eficiente eficiência para quem uma coisa eu posso afirmar nunca essa eficiência estatal é voltada para a proteção do meio ambiente nunca sempre o estado vai favorecer através da sua estrutura aquele que deseja poluir aquele que deseja degradar o meio ambiente seja pela inexigibilidade de algum estudo que seria necessário ao licenciamento seja pela possibilidade de autodeclaração de atividades pelo próprio empreendimento seja também pelo próprio número reduzido de servidores que realizam a regularização e fiscalização dessas atividades e também não posso deixar de falar aqui das populações residentes das comunidades tradicionais dos povos indígenas povos quilombolas que reiteradamente sofrem violências por parte do estado processos de silenciamento ocasionado justamente por instrumentos que o estado criou para não funcionar se o estado quer demonstrar tanta eficiência através de uma reforma administrativa como essa então podemos iniciar com uma regulamentação devida da lei Merdilama nunca mais e aqui foi citada exatamente a questão da calção que já está aí a discussão que tem que ser implementado devidamente para não haver confusão já estamos há quantos anos falando que vai haver e não há porque não há interesse do estado efetivamente fazer essa regulamentação essa questão da eficiência e o próprio projeto de lei cita do artigo 37 da constituição é algo que deveria ser ligado a boa administração e parece que esse projeto vai justamente ao contrário eu não vislumbrei em nenhuma circunstância efetivamente essa boa administração dentro desse projeto e o que eu posso apenas citar aqui para contribuir para não me delongar muito na minha fala pelo avançado por exemplo a criação dessa super estrutura de fiscalização ambiental e vai deixar a própria regularização apartada da fiscalização isso é de fato ilegal a deputada Bela já trouxe isso a lei complementar 140 não permite essa dissociação entre essas circunstâncias a criação de mais uma superintendência de fiscalização ambiental eu acho isso que é realmente não é tratar o problema como já foi colocado aqui na audiência criação de mais uma subscretaria dentro da semática com a condão simplesmente de analisar a temática da fauna doméstica isso sim tem que ser revisto repensado com mais cautela com mais cuidado justamente para que não façamos certas alterações na estrutura que não vão contribuir nada pelo contrário pelo que está me parecendo vai atrapalhar ainda mais a condução dos trabalhos que já é de alguma forma precário as suprãs regionais que atualmente estão sob a gestão direta da SEMAD me parece que vão ficar um pouco divididas entre parcialmente com a SEMAD parcialmente a subordinação da FIAN através de alguns instrumentos que foram criados então me parece que haverá uma confusão dentro dessa organização administrativa que serão um pouco complexas para o próprio Estado se organizar e não sei se talvez não seja esse de fato o interesse ao criar essa legislação outra questão também é sobre a centralização de decisões da fiscalização na subsecretaria de fiscalização ambiental enquanto justamente vai haver uma descentralização da regularização vai se fragmentar de uma forma a regularização que vai ficar um pouco difícil de ser concretizada essa questão e por fim apenas para não me delongar senhor presidente me parece que há uma desestruturação de algumas questões da regularização como a SUARA por exemplo e que isso vai impactar diretamente nas atividades como no CAM então a minha contribuição vem no sentido de que devemos separar um tempo considerável para fazer uma análise mais aprofundada desses instrumentos que estão sendo criados porque me parece que não vão contribuir de forma alguma para uma gestão mais organizada pelo contrário a concentração é o que já foi evitado e é o que me parece que vai acontecer agora de forma muito clara não vou me delongar mais senhor presidente as contribuições que eu posso trazer são essas agradeço a participação e coloco à disposição desta audiência de todos os presentes obrigado muito obrigado Bruno pela contribuição participando remotamente desta audiência pública eu vou passar a palavra agora a secretária Marília que vai pontuar algumas coisas que já foram colocadas em seguida damos sequências obrigada deputado obrigada Bruno obrigada Janine pela fala e contribuição bem eu vou começar de trás para frente dos temas do Bruno a descentralização ela se mantém como ela é hoje hoje nós temos as nossas superintendências regionais de meio ambiente que tem duas diretorias finalísticas diretas uma diretoria de regularização ambiental que tem o apoio da parte de controle processual e uma diretoria de fiscalização a proposta que está hoje em discussão no PL as regionais de licenciamento e regularização se vinculam à fundação estadual do meio ambiente onde se recebe a competência de licenciamento ambiental as regionais de fiscalização ficam vinculadas à subsecretaria de fiscalização com estrutura hoje existente mas com vinculações distintas do que está hoje posto e aí deputada Bela assim essa até foi uma questão que nós discutimos muito a lei federal que você se refere a lei complementar 140 até conversei com o deputado João Magalhães também ela é uma lei que traz ela tenta trazer um pouco as claras as competências dos entes federados porque sempre teve muita confusão sobre isso o que é responsabilidade do governo federal dos estados e dos municípios então no artigo 17 ela fala exatamente dessas definições de competência dos entes então se o estado fiscaliza o estado se o estado regulariza o estado fiscaliza se o município fiscaliza regulariza o município fiscaliza então não há essa questão dentro de uma instituição de um ente federativo a dificuldade de estar em estruturas administrativas diferentes a discussão e nós temos inclusive um parecer da advocacia geral do estado sobre isso porque nós discutimos internamente depois se você quiser eu posso te encaminhar para você ter conhecimento e até nesse ponto a Janine falou sobre municípios sobre competência da FEAM de retornar licenciamento do município nós remetemos de novo a lei complementar 140 a lei complementar 140 ela traz quais são as competências do município e determina ao conselho de política ambiental estadual regulamentar o que é impacto local o COPAN fez isso e regulamentou aqui no estado de Minas Gerais o que é impacto local e essa competência ela tem sido assumida pelos municípios paulatinamente a partir de solicitação na verdade nem formalmente isso é necessário mas é uma competência originária dos municípios que o COPAN definiu qual que é a regra além disso Janine há previsão de delegação de competência então aquelas não é por decreto não é um convênio mesmo que a gente faz com os municípios então alguns municípios o mais antigo é Belo Horizonte Betim tem delegação de competência Contagem tem delegação de competência Uberaba tem delegação de competência só para citar alguns eu não sei o número atualizado hoje mas a gente juiz de fora tem delegação de competência são 16 então aí a equipe está afiada com o número e nesse Janine eu sempre converso muito com os prefeitos aí tem regras claras porque se o prefeito decide assumir a sua competência originária é a competência dele que é o que a lei complementar 140 traz de impacto local quando há uma delegação de competência há regras nessa DN então tem que ter conselho tem que usar o nosso padrão de decisão colegiada como o estado de Minas Gerais faz no licenciamento ambiental tem regras de composição do conselho então o conselho tem que ter paridade esse é um ponto inclusive que a gente discutiu com alguns municípios que a gente não conseguiu avançar e tem que ter estrutura própria e esses convênios eles são acompanhados e auditados pela SEMAD hoje porque o licenciamento está na SEMAD está à disposição de todos esse foi um ponto inclusive que quando eu cheguei à secretaria eu determinei à subsecretaria que fizesse uma auditoria em todos os convênios para a gente garantir de fato que o licenciamento ambiental delegado estivesse sendo feito conforme as normas dos convênios e nesse caso como uma delegação ela pode ser revista a qualquer momento quando vai para a FEAM o licenciamento ambiental que está postular exatamente isso então se há delegação de competência e há algum tipo de não cumprimento das cláusulas do convênio ou das condições estabelecidas pelo Estado esse licenciamento retorna ao Estado então só para esclarecer esse ponto bem eu não vou entrar aqui rapidamente só rapidamente assim é porque de fato no artigo 17 o que está escrito é que compete ao órgão responsável pelo licenciamento ou autorização de um empreendimento ou atividade lavrar alto de infração ambiental e instalar processo administrativo para apuração das infrações da legislação ambiental ou seja fiscalizar e punir aqui fala órgão responsável não fala ente federativo só estou contrapondo aqui ao que foi dito perfeito deputada a gente vai encaminhar para você formalmente o parecer da advocacia geral de Estado para conhecimento nós ficamos à disposição tanto eu quanto o Sérgio Pessoa para a gente conversar sobre esse assunto eu não vou entrar aqui nas questões mais amplas da reforma administrativa que a Janine trouxe tem outras áreas envolvidas e é importante que a gente ouça todas as áreas a partir da justificativa e do conceito que gerou a proposta que está no PL mas um ponto Janine até a Zuleika pode falar um pouco sobre isso os grandes avanços que a FEAM teve na gestão de resíduos sólidos aconteceu com o apoio de Mossip que era gerenciada pela FEAM para garantir o programa Minas Sem Lixões então só esse ponto porque foi uma experiência muito exitosa que a equipe da FEAM inclusive se referencia muito sobre ela que eu acho que é importante só a gente deixar claro mas sem entrar nas outras questões projetos prioritários essa é uma discussão que vem sempre à tona para a gente esclarecer a lei de 2016 que foi aprovada nesta Assembleia Legislativa ela traz esse conceito de projetos prioritários e determina a um conselho que é o GDE um grupo de desenvolvimento econômico a competência de definir o que é projetos prioritários a partir de critérios específicos a Secretaria de Meio Ambiente cabe apenas a definição de prioridade de projetos quando são obras públicas obras privadas são definidas neste grupo no GDE nós fizemos diversas discussões internas sobre uma estrutura específica ou não como hoje a gente tem a SUPRE inclusive cumprimentar todos os servidores da SUPRE que fazem um belo trabalho recentemente o nosso colega Rodrigo Ribas pediu umas férias-prêmios está fora mas sempre coordenou a equipe com muita competência então a gente fez essa discussão muito forte interna o IGAM por exemplo nós temos a prioridade estabelecida vinculada a um licenciamento é analisada nas diversas áreas não tem uma área específica para isso então a prioridade ela está posta em lei e ela precisa ser executada independente da unidade administrativa que ela tiver ou concentrada em um grupo especializado para isso ou através das regionais inclusive vários processos hoje que são qualificados como prioritários estão na SUPRAN estão em análise na SUPRAN na SUPRAN Jequitinhonha em outras SUPRAN Sul de Minas só para citar algumas então deputado aqui os primeiros esclarecimentos a gente continua à disposição obrigado secretária eu vou convidar agora Gustavo Tostes Gazanelli jornalista ambientalista integrante do gabinete de crise da sociedade civil como não cedeu o Zulek é que cedeu eu em primeiro lugar queria agradecer o convite e queria sugerir a Assembleia Legislativa que nas audiências públicas ela faça uma previsão do momento que a pessoa aproximada do momento que a pessoa vai falar isso nos permite por exemplo ir lá fora comer alguma coisa já estava ficando aqui fazer xixi eu já fui uma vez já fui uma vez mas eu achei que você estava indo embora por isso que eu te perguntei jamais te censuraria por ir ao banheiro a questão então agradeço em nome da deputada Bela a oportunidade de estar aqui e agradeço também a presença aqui dos servidores do estado da FEAM e tal eu não vou falar aqui para agradar ninguém porque eu tenho uma posição diversa em vários temas inclusive com relação a companheiros eu acho que quem isso é uma coisa que eu aprendi há muitos anos quem fiscaliza não executa quem executa não fiscaliza e quem autoriza não fiscaliza quem fiscaliza não autoriza tá certo então então essa lei que eu acho um estrupício inclusive solicitei Marília que você renunciasse sugerir a você que renunciasse a condição de secretária porque eu acho que a SEMAD ultrapassou os limites da humilhação enquanto órgão de gestão ambiental perante a sociedade de Minas Gerais tá certo acho que você está aí não sei porquê não sei o que te atrai para fazer tanta coisa equivocada como é o caso dessa gestão só para registrar aqui eu estou representando aqui o gabinete de crise da sociedade civil e também faço parte do mandato da deputada federal Duda Salabert mas eu então eu vou me ater aqui as questões que eu pude anotar eu recebi o convite ontem então tive pouco tempo para anotar coisas mas eu dei uma geral na lei então vou aos pontos que me parecem mais graves eu acho que a FEAN no meu ponto de vista ela deveria ser a autoridade climática de Minas Gerais deveria ser a autoridade climática de Minas Gerais ela deveria ser a inteligência da fiscalização e do monitoramento ambiental do Estado hoje o que acontece é que o monitoramento ele é feito por diferentes órgãos a base da fiscalização tem que ser o monitoramento porque se você tem um monitoramento eficiente em tempo real você vai detectar os problemas que existem nos recursos hídricos na atmosfera no solo etc e aí você vai acionar a fiscalização então hoje o Estado ele coloca por exemplo o monitoramento de águas no IGAM e acabou de propor que o IGAM passe a ser e antes estava como atribuição da FEAN propor indicadores e avaliar a qualidade ambiental e a efetividade das políticas de proteção do meio ambiente uma proposta um inciso do artigo 8º que trazia a competência da FEAN que foi eliminado olha o que era a competência da FEAN mudança do clima desenvolver e implementar políticas públicas sobre a mudança do clima energias renováveis qualidade do ar qualidade do solo e gestão dos efluentes líquidos e resíduos sólidos a gestão dos efluentes líquidos passou para o IGAM nessa nova proposta então quer dizer você está desconstruindo uma entidade como a FEAN colocando atribuições de monitoramento que até hoje o IGAM não demonstrou ter capacidade competência e equipe técnica para fazer isso depois eu acho o seguinte é muito fácil a gente pegar e propor uma reforma e falar assim vai ter tantos funcionários de tais categorias no determinado órgão mas você precisa saber quantos funcionários de cada categoria em cada em cada setor do órgão em cada finalidade do órgão isso não está escrito na proposta de reforma então os ilustres deputados não tem como saber se essa reforma vai produzir condições efetivas para que a gestão do Estado seja eficaz é o princípio da eficiência da eficácia da proporcionalidade aonde que isso está aí explicado nessa proposta ridícula proposta ridícula um retrocesso da gestão ambiental do Estado eu ontem à noite quando eu fui ler esse PL aqui eu nunca fiquei tão indignado nunca fiquei tão indignado eu não acredito que ainda tem gente que é capaz de falar que nós estamos na vanguarda se nós estamos na vanguarda deve ser assim da pior gestão ambiental do Estado talvez a menos pior das menos piores pode ser uma delas mas nós não estamos em vanguarda nenhuma gente isso é um retrocesso isso é a volta da política ambiental do Estado à década de 1970 passar olha só que coisa que ninguém se atentou está passando a segurança alimentar a gestão do Conselho de Segurança Alimentar para a Secretaria da Agricultura gente olha o que está propondo para a Secretaria da Agricultura o CEPA Conselho Estadual de Política Agrícola definir a política estadual de conservação de solos plano estadual de manejo e conservação de solos diretrizes para a criação de comissões regionais e municipais de conservação de solos definir aí sim eu acho que aí é sim uma entrada clara numa competência do CISEMA definir regiões prioritárias para a conservação de solos identificar áreas de risco de erosão e desertificação voltando à questão climática e de preservação de mananciais olha gente o que é isso agora você pega e lê o artigo que estabelece o parágrafo segundo do artigo sexto que eles estão mudando aqui na lei 11.405 você vai ver quem são os órgãos que compõem esse Conselho Estadual de Pecuária e Agricultura de Política Agrícola PSEPA você vai ver que isso vai ser um novo uma nova Câmara de Atividades Minerárias fazendo a boiada passar no fundo é isso essa reforma administrativa ela foi encomendada pela FAENG pela FIENG com todo respeito eu acho que as pessoas que estão no Estado elas perderam a dignidade perderam a dignidade é isso que a gente está vendo entendeu como é que aceita uma coisa dessa isso é responsabilidade ninguém falou o nome aqui do senhor governador Romeu Zema gente porque quem manda é ele ele que está propondo essas mudanças todas essas alterações todas essa esquizofrenia que está cada vez mais virando o CISEMA tirar a competência todo o conhecimento ambiental do Estado deveria ser concentrado num único órgão que é a FEAM Fundação Estadual do Meio Ambiente ela tradicionalmente ela sempre cuidou disso ela deveria cuidar disso falar que vai mudar o licenciamento ambiental por exemplo de mineração para a FEAM não vai adiantar nada não vai adiantar nada eu vi o licenciamento ambiental da mina de Capão Xavier sobre mananciais de abastecimento público feito pela FEAM feito pela FEAM sob encomenda das minerações brasileiras reunidas eu vi o licenciamento ambiental da mina da MMX e da Anglo Gold da Anglo América em Conceição do Mato Dentro coordenada pela FEAM aliás o parecer único da licença prévia do licenciamento ambiental desse projeto que era da MMX e depois virou da Anglo América era um parecer fantástico na hora que eu li aquele parecer gente eu falei assim pô vou defender Conceição do Mato Dentro contra esse absurdo que essa mina vou lá eu fui lendo o parecer foi vendo os destaques do parecer mas no final do parecer eles falavam assim somos pela autorização da licença prévia e da mina então não adianta achar que vai mudar da FEAM ou do da SUPRAN ou da SUPRE para a FEAM isso não adianta nada vai ter que ir o mando político e a realidade é a seguinte esse PL ele está propondo várias alterações na lei 21972 mas não mudou por exemplo essa coisa ridícula que é ter uma secretaria um conselho de desenvolvimento econômico subordinado ao gabinete do governador ele é que manda e desmanda ele é que vai falar o que é prioridade de acordo com os negócios que ele trata lá no gabinete dele e vai encaminhar isso como prioritário tinha que tirar era isso por que que não tira por que que não mexe na estrutura do COPAN não mexeu na estrutura do COPAN a lei 21972 não mexeu na estrutura do CRH do Conselho Estadual de Recursos Hídricos ela omitiu o Conselho Estadual de Recursos Hídricos e sua estrutura e competências da estrutura do CISEMA ela só cita a ampação o Conselho Estadual de Recursos Hídricos e criou esse COPAN de hoje totalmente desmoralizado que é um serviçal apenas do setor predatório exportador de commodities no estado então ela não mexeu no essencial gente essa proposta que está aí essa proposta que está aí é para fazer a boiada passar é basicamente isso mas eu gostaria de citar mais umas passagens aqui que eu acho importante a gente se atentar para elas vou pular a parte da secretaria olha só vou dar um exemplo que é onde que eu digo que tem o dedo da FIENG na história o artigo 122 da proposta ele vai tratar da mudança da lei 21.972 em relação ao que compete a FEAM e além daqueles de algumas mudanças aqui que nós divergimos radicalmente delas eu vou citar um exemplo aqui essa eu nem diviso radicalmente mas ela as entrelinhas elas dizem tudo diz o seguinte o inciso 2 desenvolver coordenar apoiar incentivar estudos então quer dizer não é incentivar coordenar estudos não é fazer só estudos projetos e ações com o objetivo de promover a modernização e a inovação tecnológica ficou isso mas antes era o seguinte esse era o inciso 3 da SDN e dizia promover a modernização e inovação tecnológica nos setores da indústria da mineração do turismo da agricultura da pecuária e de infraestrutura com ênfase no uso racional de recursos ambientais e de fontes renováveis de energia ora o que o Estado está fazendo aqui ele está tirando essa competência da FEAM e está sinalizando que essa competência vai para algum outro lugar então vamos dizer assim no caso da indústria e mineração provavelmente já deve ter um acordo tácito entre a SEMAD o governo Zema e a FIENG de que isso vai para o SENAI naquela atribuição que era do antigo CETEC que o nosso ex-governador Anastasia fez por muito mal privatizar então está retirando atribuições importantes depois deixa eu ver o que é mais vou pegar mais uns itens então o negócio é o seguinte aí você vê que toda a parte de fiscalização está indo para superintendência ou para subsecretaria de fiscalização que é um órgão muito sujeito também à política e colocando como coordenador o geral desse processo todo o secretário adjunto que é o que acontecia anteriormente você indicava um bom secretário às vezes uma pessoa bem intencionada infelizmente não foram muitos bons secretários mas alguns razoáveis e botava o capacho da FIENG como subsecretário o secretário adjunto então a proposta é essa você vai ter uma força política que vai indicar o secretário que vai ser o secretário de honra e as forças político-econômicas que sempre dominaram aqui vão indicar o secretário adjunto que vai ter o poder real e é o que já aconteceu diversas vezes aqui no estado eu acho absurdo esse negócio de botar fauna exótica sob responsabilidade da FIENG aliás do IEF aliás não ficou muito claro porque em um momento se fala fauna doméstica e em fauna exótica eu não sei exatamente o que se quer dizer isso com uma coisa eu tenho certeza eu acho que fauna doméstica e se a exótica cabe o doméstico dentro dela ela deveria ser uma competência da CEAPA isso é coisa de se arrumar veterinário para cuidar isso não é coisa é como você pegar a fauna que vive nas cidades e botar sob a responsabilidade do Instituto Estadual de Florestas cujo objeto principal a mesma coisa passou para a responsabilidade do IGAM manter atualizado o cadastro de banco de dados de carga poluidora e fluentes é o que eu estou dizendo isso é um trabalho de monitoramento que a meu ver deveria ficar num único lugar no Estado mas a maneira como a FEAM o CISEMA está trabalhando hoje é separar as coisas em algumas coisas o IGAM fica com autorização da outorga responsabilidade da outorga ao mesmo tempo de monitorar os recursos hídricos você vê que isso não é uma coisa esquizofrênica para concluir por favor vou tentar concluir rapidinho aqui ó e aqui coisas que já vinham erradas na reforma de 21972 que veio de dentro do próprio IGAM na época a Marília se eu não me engano era diretora geral do IGAM competências que foram colocadas na lei 21972 que deveriam estar na FEAM por exemplo controlar e monitorar os recursos hídricos monitorar os recursos hídricos definitivamente deveria ser uma responsabilidade do órgão de monitoramento e fiscalização que deveria ser a FEAM quanto a regular seu uso beleza concordo fica no IGAM otorgar o direito que é o que eu estou falando é autorização como é que é Marília pode falar é questão do monitoramento que a Regina é servidora do IGAM eu sei pode ser servidora do IGAM mas o monitoramento do IGAM sempre foi muito deficitário ele se baseia em pesquisas na região norte não sei o que aqui no quadrilátero ferrífero mesmo até hoje não teve competência incapacidade tem mas não teve competência nem vontade política para fazer de forma eficiente e competente bom fiscalizar barragens de acumulação a reservação de água eu não acho que isso deveria ser realmente não deveria ser responsabilidade do IGAM não isso deveria ser responsabilidade de quem tem essas barragens então a barragem de acumulação de água ou de usos múltiplos como se tem falado mais ou ela vai para agricultura irrigação ou ela é para abastecimento público então o Arçai poderia fiscalizar as barragens que tratam de abastecimento público e a secretaria da agricultura as que servem para para irrigação colocar cada coisa no seu lugar que é o que isso aqui não está fazendo e nunca fez deixa eu ver por fim acho que eu teria mais coisas para falar concluindo a minha fala os salários do Estado são salários que não não dão a menor condição desses órgãos exercerem com eficiência com competência com eficácia as suas funções e é preciso quando a gente vai discutir a reforma de uma estrutura a gente vê de fato quantos servidores precisa para exercer aquela atividade para um Estado do tamanho de Minas Gerais por isso eu entendo que deve existir um protocolo de monitoramento que é a base da fiscalização mas o Estado ele tem por princípio apoiado a ideia de que deve existir o auto monitoramento pelas grandes empresas poluidoras o que já é por si é uma coisa totalmente equivocada e parece caminhar continuar seguindo esse caminho essa proposta totalmente danosa eu acho que é uma das piores reformas que já foram apresentadas ela coloca em xeque inclusive a gestão das águas pela SEMAD pelo SISEMA isso aqui já mostra um dedo muito grande de querer transferir essa responsabilidade para a secretaria para a SEAPA no médio prazo e a pessoa pode até achar que não mas a gente não sabe quem não negociou não combinou com os russos e a gente não sabe o que eles vão fazer então é basicamente o que eu tinha a falar por enquanto obrigado muito obrigado Gustavo pela contribuição agradecer aqui a presença da nossa vice-presidente da Assembleia a Leninha e do nosso primeiro secretário Antônio Carlos Arantes aqui presentes eu vou passar agora a palavra para o Marcelo Fonseca que é o diretor-geral do IGAM para que ele possa falar sobre o IGAM e as colocações que já foram colocadas aqui isso é melhor boa tarde quase boa tarde bom dia a todos queria só trazer aqui alguns esclarecimentos mediante a fala do Gustavo Gazinelli que ao longo dos anos tem acompanhado o trabalho do IGAM sendo conselheiro do Conselho Estadual de Recursos Hídricos do Conselho de Administração do IGAM e diversas outras participações extremamente importante para o nosso aprimoramento concordo Gazinelli que de certa forma que o nosso monitoramento poderia sim ser muito melhor do que é mas um dos grandes produtos e orgulho do IGAM é o programa Águas de Minas que desde 1997 desenvolve um excelente trabalho de coletar e disponibilizar as informações sobre qualidade de águas do Estado tanto é que dentre os estados da federação o IGAM por meio do seu programa Águas de Minas foi reconhecido pela Agência Nacional de Águas e Saneamento Básico como referência o nosso modelo de gestão foi inclusive adotado como referência para o programa Quali Águas que é um programa da Ana para a estruturação da rede de monitoramento e qualidade do país dados sempre são bons quanto mais melhor mas hoje a nossa rede é uma rede de referência temos informações dos nossos principais corpos d'água e estamos avançando numa linha que é de tratar a informação qualiquante a nossa rede de qualidade é uma rede que tem uma densidade dentro das referências mundiais estamos avançando nessa suplementação trazendo também aumentando a nossa rede de monitoramento quantitativo para que essas informações sejam colhidas ao mesmo tempo permitindo uma análise mais clara dos efeitos da poluição e avançamos também na questão tecnológica nessa semana na semana da água na semana passada lançamos o MIRA monitoramento remoto das águas é o primeiro estado da federação que vai ter essa ferramenta onde na mesma plataforma teremos as informações da disponibilidade hídrica e também da demanda na medida que vamos conseguir colocar equipamentos telemétricos nos usuários para que consigamos verificar se eles estão coletando a água captando a água de acordo com as outorgas é um primeiro passo ainda temos uma série de versões desse sistema inclusive esse programa é um programa em parceria com a Universidade Federal de Tocantins e já foi lançado um desafio que é o monitoramento também telemétrico da qualidade nessa linha que nós assumimos agora a questão dos efluentes ter esse monitoramento automatizado permitindo uma resposta rápida na medida que qualquer evento saia fora dos parâmetros e outra coisa que eu também gostaria de referenciar você citou a falta de estudos e algo do gênero citar a questão do programa Águas do Norte de Minas que foi um grande programa de avaliação da integração água superficial e água subterrânea algo que é tido aí como desafio para os órgãos gestores Minas Gerais a partir da deliberação normativa do Conselho Estadual de Recursos Hídricos 76 e a partir desse estudo que foi desenvolvido pela CPRM nós conseguimos avançar com isso e assinamos também no final do ano passado um convênio de 18 milhões para fazer esse mesmo estudo na região restante do estado que nós estamos chamando de Águas do Centro Sul que é exatamente para fazer essa avaliação da disponibilidade hídrica subterrânea e a sua integração com a água superficial no restante do estado era isso que eu queria trazer só para esclarecer com relação a essa questão do monitoramento que o IGAM tem muito orgulho de todo o trabalho que é feito a equipe extremamente dedicada Regina que está aqui hoje como presidente do sindicato trabalhou ao longo da sua carreira lá na gerência de monitoramento e conhece muito bem o comprometimento de toda a nossa equipe para que ao longo desses 25 anos nós não temos nenhum ano em que nós não tivemos monitoramento foi um esforço enorme do governo do estado para que essa série histórica não fosse perdida e essa série histórica serviu de referência para que a gente pudesse a partir dos desastres ambientais ter um baseline para poder conhecer a realidade dos nossos rios antes dos ocorridos obrigado o presidente obrigada só um momento as coisas importantes que eu queria registrar a primeira é a seguinte no artigo 37 fala assim a secretaria de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável órgão responsável eu sugiro como emenda que seja colocado coordenador enquanto coordenador do SISEMA porque aqui fica parecendo que as atribuições são da parte executiva da SEMAD enquanto que ela é coordenadora do SISEMA e tem várias atribuições aqui nos incisos que são divididas pelos diferentes órgãos enquanto quanto ao IDE eu queria sugerir o seguinte a Marília acho que saiu mas está aqui o Diogo é Igor sei lá representa a IDE por favor para eu baixar eu estou falando como cidadão e quem tenta fiscalizar o meio ambiente para eu baixar os recursos hídricos da bacia do rio Piracicaba por exemplo eu tenho baixado o rio Doce inteiro já falei isso para vocês isso é um grande equívoco isso não facilita a fiscalização só a bacia do rio Doce as calhas dos rios são 700 megabytes qual cidadão vai conseguir baixar uma uma KML desse tamanho então vocês por favor façam uma coisa amigável com os usuários que são cidadãos vamos desculpa vamos continuar gente quero agradecer vamos chamar a Virgínia Campos da Sociedade Mineira de Engenheiros graças a Deus bom dia ainda senhor presidente secretária Marília a SME tem pautado a sua atuação na valorização do diálogo e a gente acredita acreditamos que a engenharia de qualidade assim como qualquer governança ela se faz com tendo em pauta como pauta essas discussões e então esses elementos trazidos aqui são muito importantes para para que possa dar voz ao cidadão e que por meio dessas discussões amplas a sociedade possa definir tendências necessidades e prioridades então eu agradeço muito a oportunidade de estar aqui contribuindo bom eu faço uma breve contribuição dentro do seguinte contexto eu inicio com o artigo 4º desse PL que nos parece um sério equívoco que em pleno século 21 a agenda ambiental não seja alçada também como um dos pilares estruturantes de todas as políticas públicas e durante toda a leitura que fizemos do PL nós não observamos por exemplo a promoção de um cenário voltado para a bioeconomia nós entendemos esse ponto é bastante importante destacamos também a gestão dos recursos hídricos esse elemento que retrata bem a emergência climática vejam bem nos últimos anos nos últimos dois anos muito recente mais de 100 municípios mineiros declararam calamidade pública por escassez hídrica acontecido obviamente na época da estiagem em outro extremo cerca de 400 municípios mineiros pediram apoio diante de perdas e prejuízos decorrentes de alagamentos deslizamentos e cheias dos rios na oportunidade a sociedade mineira de engenheiros se colocou à disposição dos municípios que não tinham equipe técnica consolidada para contribuir nos pedidos dos recursos disponíveis pelo governo federal pela união bom diante de um grave iminente quadro de insegurança jurídica nós não temos dúvidas de que o projeto de lei deveria rever o sistema estadual de gerenciamento de recursos hídricos parecendo-nos urgente parecendo-nos urgente a necessidade de uma reestruturação funcional entretanto nos preocupa que o PL distribui de forma acreditamos equivocada a política nacional e a política estadual de recursos hídricos atribuições exclusivas da gestão de recursos hídricos para outras instâncias por exemplo citamos o inciso 9 do artigo 14 por exemplo atribui à secretaria de estado de agricultura pecuária e abastecimento a competência para construção gestão e recuperação de barramentos públicos da água já o inciso 10 do mesmo artigo atribui a essa pasta o planejamento a coordenação a supervisão e a execução de projeto público de irrigação e drenagem no âmbito da administração pública e isso sem qualquer articulação pelo menos não conseguimos fazer essa leitura com o sistema estadual de meio ambiente de recursos hídricos preocupa-nos ainda questões relacionadas à política do saneamento básico saneamento é um direito constitucional todos nós sabemos disso e acompanhamos isso com muita atenção e ele é colocado nesse PL como de atribuição e competência de várias unidades administrativas sem também não conseguimos fazer essa leitura menção a uma articulação e integração das respectivas atribuições do mesmo modo a política energética a política de transporte infraestrutura e mobilidade que eu não vou detalhar aqui por estarmos na 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 câmara de na comissão de meio ambiente bom às vezes percebemos que foram distribuídas de forma até incompatível entre mais de uma unidade administrativa tornando muito difícil o entendimento pelo cidadão e pela sociedade organizada das demandas desse tempo eu reintero que governança é escuta fazemos ainda ressalva a questão da ciência e tecnologia pauta da maior evidência para qualquer nação que queira de fato ter vantagem competitiva de um mundo globalizado nos parece nos pareceu também equivocado na CPL a continuidade da sub dessa questão estratégica a uma subsecretaria e de uma pasta específica mesmo que associada ao desenvolvimento econômico nós entendemos que essa questão de ciência e tecnologia tem que ter uma atenção bem maior bom ressalvas ainda no que se refere às competências e funções no campo da política energética essa de modo especial a política de transporte infraestrutura e mobilidade também nos mostra uma necessidade de um maior detalhamento bem há outras questões ainda sensíveis importantes no nosso entendimento que merece mais tempo para uma discussão mais dedicada mas coloco aqui também a questão da renovação da lei 12.596 de 1997 que dispõe sobre a ocupação o uso o manejo e a conservação dos solos agrícolas entre outras providências e também de igual importância já citado aqui como regramento um cuidado maior uma tensão também acerdada nesse ponto do regramento da relação do Estado com as organizações sociais e as organizações da sociedade civil de interesse público eu reitero aqui a necessidade que a boa engenharia a engenharia de qualidade ela é feita por meio de um canal de escuta através dessas organizações de sociedade civil então nós entendemos ser um ponto também bastante importante a ser considerado nesse PL bom entendemos também conforme já foi colocado aqui a necessidade de um prazo maior nessa discussão desse PL que de fato dê voz e vez ao cidadão mineiro há muitos outros temas por exemplo que interessam a sociedade nos preocupa e dessa forma eu gostaria de entregar a casa uma nota técnica elaborada pela sociedade mineira de engenheiros com alguns elementos que ao nosso ver são importantes e que podem servir de subsídio e emendas ao requerimento não é o caso de detalharmos tudo aqui por isso a intenção dessa nota técnica de forma que a gente possa contribuir de uma forma mais efetiva mais eficaz e mais dinâmica de certa forma com esse PL muito obrigada que agradeço a Virginia toda sugestão e todo acompanhamento é bem vinda eu farei um caminhamento então por meio da a gente pega com assessoria e a gente repassa para todos os membros da comissão e queria deixar a sociedade mineira de engenheiros à disposição para discussões que ainda entendemos ser necessárias para aprimorar esse PL e de fato atender a sociedade mineira muito obrigada muito obrigado pela participação queria convidar agora no uso da palavra Maria Dalsi Ricas superintendente executiva associação mineira defesa do meio ambiente para ela já é uma boa tarde eu agradeço muito o convite para participar dessa discussão eu ouvi falas muito interessantes realmente mas eu queria destacar algumas delas primeiro eu queria elogiar a Virginia por uma coisa que ela falou muito pertinente que a a pauta ambiental ou seja a Semade não faz parte do direto grupo que desenvolve as políticas ambientais as políticas gerais que o Estado vai seguir acho que achei isso fundamental numa época em que o planeta está ameaçado como um todo pelas alterações climáticas nós ficamos muito surpresos com esse projeto extremamente surpresos muita gente aqui não vivia esses tempos ainda até por questão de idade são pessoas bem mais jovens mas assim a criação do Conselho Estadual de Política Ambiental foi um ato subversivo de coragem de algumas pessoas como Otávio Lidardo de Brito professor Israel Vargas no momento em que o Brasil começava a ter abertura política no país então foi o Copan nasceu deliberativo e com a participação da sociedade civil nessa competência deliberativa foi uma experiência muito interessante e a lei ainda mantém a competência do Copan como formulador de políticas ambientais para o Estado mas ao longo do tempo ele foi cada vez mais sendo desviado agora chega um projeto fazendo mudanças drásticas na estruturação do SISEMA apesar dele ter chegado anunciando que ele será discutido com os servidores que será discutido com outras pessoas por outras instituições na verdade não seria a primeira vez que esse governo e também os governos anteriores sejam justos propõe alterações em leis ambientais a revelia do Copan apesar da competência dele estar escrita na lei a revelia da sociedade como um todo na verdade Marília eu acho que quando chega já a proposta do IPL já é meio caminho andado acho assim e considero muito pertinente aqui as colocações de que antes de qualquer mudança drástica como está sendo proposta que houvesse uma discussão primeiro antes qual que é a estrutura hoje que o SISEMA dispõe a perda de técnicos continua todos vocês aqui colocam um quadro extremamente otimista da questão ambiental no estado é claro eu não estou querendo nem absoluto dizer pelo contrário eu quero lembrar que em discussão por pessoas adultas raramente uma parte tem razão total acho que isso aqui não se aplica de jeito nenhum aqui uma parte não tem razão total sabe Marília às vezes a gente sente que as colocações que nós da sociedade fazemos são vistas como impertinentes desprovidas de sentido desprovidas de lógica mas não é verdade assim como da parte de vocês também quem sou eu aqui para dizer que realmente não há necessidade de uma reforma legislativa do governo não tem essa competência para isso mas tem competência para dizer que nós temos coisas a falar também e que eu acho que o caminho a forma como está sendo conduzido mais uma vez ela exclui a sociedade civil e nos leva a fazer indagações que interesses estão por trás disso por que está sendo trazido a Marília aqui falou a bela fala da Zuleika sobre a dificuldade de integração que faz parte da atual estrutura do sistema antes dessa reforma administrativa nós particularmente da ANDA mas brigamos mas brigamos demais dentro do COPAN não sei se Marília lembra disso acho que naquele tempo ela não estava alçada da posse de direção mas é o seguinte que o licenciamento era feito era comum que o IEF por exemplo autorizasse o desmatamento sem a licença ser concedida era comum que o IGAM concedesse a autorga sem a licença ser concedida nós sempre brigávamos para que o licenciamento fosse integrado fosse conjunto com muito custo conseguimos que isso fosse colocado nas normas legais então conceitualmente esse é o princípio que seria mais correto para casar diferenciamento ambiental com avaliação realmente de impacto infelizmente apesar do conceito ser ainda na minha opinião o mais correto isso não tenha acontecido mais hoje por exemplo nós vimos grandes empreendimentos como por exemplo como a Brasil Agro lá no Norte de Minas que previa o projeto foi privado então estou falando no passado derrubar 11.820 hectares de cerrado e a licença seria concedida independente da outorga assim como também aqui esse empreendimento da Sessua que é o reitor do Sul de Belo Horizonte que foi licenciado pelo Copan no governo Anastasia de Passagem também separado da necessidade que os empreendedores provassem ou provestado não sei que haverá água suficiente para abastecer uma cidade de 50 mil pessoas que está prevista mais aqueles que virão em função disso mas conceitualmente eu vejo que ainda é correto aí quando chega um projeto desse propondo criar uma super fiam a Marília falou é uma super semada agora vai ser uma super fiam nós perguntamos e onde é que vai como é que vai ficar a integração agora na nossa opinião o licenciamento ambiental vai continuar sendo infelizmente ainda o carro-chefe da política ambiental do Estado ou seja nós estamos recuando na minha opinião na concepção e na execução de uma política ambiental realmente que contemple todas as áreas Marcelo você falou escreveu uma bela situação do monitoramento que eu não vou duvidar quem sou eu mas eu digo o seguinte o monitoramento só adianta quando se transforma em ferramenta de política ambiental que adianta eu dizer que a qualidade do rio X está ruim se eu não tomo providência para que ela melhore e a gente não tem visto isso essa integração que a Marília falou que é difícil que eu concordo com ela não é tão simples no meu entendimento ela depende muito da coordenação da própria CEMAD que por sua vez depende do espaço que ela tem do governo espaço que é ligado ao status da agenda ambiental do governo quer dizer qual que é a medida real que o governo de Romeu Zeme está assumindo a política ambiental no estado a gente não sabe disso e quando a Virginia lembra que o artigo 4 não inclui a CEMAD mostra para a gente que realmente a agenda ambiental não é forte nesse governo já foi falado aqui o PL por exemplo eu não vou entrar em detalhes mas ele tira competências do CISEMA e passa para CINFRA e para CAPA incompreensivelmente não consigo entender olha aqui como é que o texto fala que a Secretaria de Estado de Infraestrutura Mobilidade e Parcerias ela tem como competência planejar dirigir executar controlar avaliar e regular as ações setorais a cargo de Estado relativas ao acompanhamento e orientação das ações referentes à gestão do parcelamento do solo e do uso da ocupação do solo e a destinação realizada pelas agências metropolitanas loteamento loteamento etc depois parágrafo único para fim do disposto no inciso 13º do CAPT a CINFRA poderá prestar serviços de análise de projetos e sua respectiva precificação bem como emitir a doença prévia para os municípios não integrantes das agências metropolitanas no caso de loteamento a CINFRA agora pela lei vai poder inclusive prestar serviços de análise de projetos em uma área imobiliária que é um flagelo ambiental nesse Estado não consigo entender essa maneira por que esse tipo de coisa a mesma coisa da CEAPA o Sá mencionou aqui o comitê aquele conselho não é Gustavo o projeto de lei expõe que a composição dele vai ser definida por decreto mas na lei que o instituiu tem lá FIENG FAENG FETAENG não sei mais quem não tem uma utilidade civil que possa participar também se a composição for a mesma nós estamos fora também no projeto no projeto cria uma diretoria de mineração para FIENG não sei qual que é a intenção exata do governo nesse sentido mas eu pergunto por que que estão criando também uma diretoria para a água pecuária que também é um flagelo ambiental no Estado que continua se expandindo horizontalmente em cima de derrubar o Cerrado e até a Mata Atlântica por que não se cria uma diretoria também específica para a expansão urbana que também é um flagelo ambiental que está detonando com diversos ambientes naturais em torno das grandes cidades então são perguntas que ainda não tem resposta e que nós gostaríamos de ter então uma coisa certa gente infelizmente nós não partilhamos do otimismo do quadro otimista que é pintado pelos principais pelos representantes do governo na área ambiental então Marília nós concordamos com as ponderazões aqui feitas de que antes de uma mudança drástica como o Estado está propondo devemos discutir primeiro qual que é a política ambiental efetiva do Estado do governo no que se refere a fauna no que se refere a flora no que se refere a água no que se refere ao licenciamento ambiental qual que é a capacidade técnica instalada do sistema para poder realmente fazer essa política acontecer e mais suportar esse tipo de mudança que está sendo proposta acho que nós estamos passando o carro na frente dos bois sabe eu acho que isso é muito perigoso considerando que hoje felizmente a questão ambiental no mundo inteiro cada vez ela cresce cresce mais em função das ameaças que nós temos pelas alterações climáticas aí apesar de não concordar com que vocês falam não que o projeto vai ser discutido agora eu acho que devia ser sido antes sem absolutamente desmerecer aliás ignorar a competência do governo de propor é claro até bom você ter uma coisa como princípio mas principalmente quando ela é construída com participação de outros setores eu acho que peço faça cor ao que pediu aqui a assembleia que prolongue o prazo que não acate esse projeto como urgência sabe deputado que a gente tenha oportunidade realmente de contribuir para que se essa mudança é necessária que ela seja feita realmente para melhorar a situação e não para piorar muito obrigada eu que agradeço pelas palavras e contribuição de Maria Dalsi Ricas eu vou passar a palavra agora ao Joviano Maia Maier gabinete deputada federal Célia Chacriabá tem a palavra bom dia todas as pessoas presentes muito obrigado deputado Tito meu nome é Joviano eu sou advogado popular do jurídico do COCAR da deputada federal Célia Chacriabá gostaria primeiro de dizer aqui que é impossível ficar destrito ao projeto de lei da mal fadada reforma administrativa porque nós estamos tratando de uma política de meio ambiente que se transformou em caso de polícia nós estamos falando de uma secretaria de meio ambiente que há tempos ocupa as páginas de ocorrência policial do nosso estado e de fora do nosso estado também dos principais jornais do país então primeiramente eu gostaria de entender a base conceitual na qual a secretária Marília se baseia porque eu sou advogado eu tenho mestrado eu tenho doutorado eu sou especialista em direito administrativo e eu quero saber qual que é a base doutrinária que se baseia para dizer que o licenciamento não é função de administração direta primeira questão é essa porque é preciso que seja explícito se a base conceitual é da FIENG então fala seja honesta porque se isso não condiz nem com a política de meio ambiente de outros estados da federação nem com a jurisprudência e nem mesmo com a lei e aí quero citar aqui com todo respeito ao meu amigo Gustavo Gazinelli de discordar da ilegalidade porque quando discordar da lei a opinião fica difícil porque a hermenêutica do artigo 17 da lei complementar 140 lida aqui pela deputada Bela Gonçalves é cristalina é muito explícita que há uma violação clara ao artigo 17 que proíbe então já peço a secretária Marília que nos envia se parecer da AGE eu quero entender qual que é o malabarismo hermenêutico feito para sustentar a legalidade disso né bom prosseguindo a secretária fala foi dada tanta força ao licenciamento que agora a gente precisa que força é essa nós estamos permitindo empreendimento minerário sem licenciamento a toque e a caixa a torta é direito por meio de taques precários questionados inquéritos criminais da Polícia Federal olha a promiscuidade que se tornou a questão da Serra do Curral aqui na nossa cidade patrimônio que dá origem ao nome de Belo Horizonte então assim às vezes fica parecendo que a gente é trouxa né bom prosseguindo com relação a diretoria de mineração qual que é o argumento para ter uma diretoria de mineração fala aqui de maneira inescrupulosa que é para poder dar efetividade a lei mar de lamas nunca mais sendo que a gente vê o Estado o tempo todo violando essa lei foi contrário a aprovação dessa lei então por que que o Estado não vai lá no processo que a FIENG entrou para poder questionar a legalidade a constitucionalidade dessa lei e fala não nós somos pela constitucionalidade da lei faça isso então secretária bom continuando com relação ao plano colocar que o Estado de Minas Gerais é vanguarda no plano de emergência de alteração climática como foi dito aqui pelo presidente da FEAM como é possível ouvir uma disfarçatez dessa com um projeto de rodoanel aí que aprofunda a nossa condição rodoviarista que é um atentado com qualquer proposta de combate à emergência climática essa obra megalomaníaca um grande atentado ao meio ambiente um grande atentado social socioambiental sem nenhuma consulta às inúmeras comunidades e povos tradicionais afetados e aproveitando o gancho para falar da malfadada resolução conjunta C10 e CMAG 01-2022 que viola a convenção 69 que é inconstitucional e que até agora não foi dado como foi assumido perante o Ministério Público Federal a revisão da resolução conjunta 01 aliás o nosso mandato da deputada Célia Chacriabá oficiou há mais de um mês a secretaria de meio ambiente sem resposta com relação com relação à resolução conjunta 01 né bom pois é deputada Bela Gonçalves também o fez bom então assim a gente sabe que a política ambiental virou uma situação inescrupulosa uma promiscuidade o assédio com servidores dentro da CEMAD e não é promiscuidade boa não é promiscuidade tóxica que nem a lama da mineração né e estou aqui me desculpe estou aqui na força do ódio porque ontem eu fui na audiência pública em Mariana para poder tratar da ampliação do projeto minerário da Samarco a poucos metros de Bento Rodrigues que foi varrido do mapa por esse maior crime socioambiental da história da humanidade com o rompimento da barragem de Mariana e fora inúmeras outras questões né a redução dos parques das zonas de amortecimento enfim não tem condição nenhuma né dessa reforma administrativa ser tocada da como está sendo tocada especialmente na na pauta né do meio ambiente e assim nós estamos realmente indignados realmente revoltados com a condução da política ambiental e concordando com meu amigo Gustavo Gazzinelli eu acho que pensando como uma servidora de carreira né deveria o mínimo né diante de todos os escândalos diante todas as denúncias diante tudo que está acontecendo a olhos nus no nosso estado que foi testemunha dos dois maiores crimes socioambientais e também trabalhistas com relação a Brumadinho que soterrou vivo 272 pessoas o mínimo que a secretária devia fazer era renunciar do cargo que ela ocupa hoje né e eu sonho todos os dias né com isso ou então né com uma ação efetiva né das forças de segurança especialmente a polícia federal que está acompanhando o caso da Serra do Curral para poder né cumprir né o seu dever e penalizar responsabilizar esses agentes públicos mas por azar da secretária eu não só sonho com isso eu também trabalho para isso como muitas pessoas que estão aqui muito obrigado obrigado Joviano pelas palavras eu vou passar agora a secretária Marília que já acho que dois três já falaram para ela colocar obrigado deputado vou começar então pela fala da Virgínia também gostaria Virgínia de ter acesso a nota técnica e bem a questão de saneamento a gente inclusive cria uma própria subsecretaria para isso né hoje ela está junto com outra subsecretaria gestão ambiental e saneamento e a gente decidiu para fortalecer a agenda de saneamento na secretaria criar uma específica para esse assunto sobre a questão de recursos aí eu quero eu acho que é importante na discussão que está posta a gente ouvir todas as áreas de governo porque tem coisas que estão propostas por outras áreas nós fizemos junto com outros secretários essa avaliação integrada sobre coordenação da secretária Luísa Barreto que coordena a reforma administrativa até por isso ontem fiz questão de estar aqui na audiência pública da administração da comissão de administração pública mesmo não sendo o tema específico de meio ambiente objeto ontem mas também nós queremos avaliar ponto a ponto da nota técnica sobre regularização ambiental eu acho que isso é importante dizer porque de fato o que a gente está propondo é manter os atos vinculados ao licenciamento vinculados ao licenciamento então aquelas outorgas vinculadas ao licenciamento e as autorizações de intervenção florestal vinculadas ao licenciamento elas permanecem da forma que é hoje garantindo o que foi implementado lá em 2007 essa visão integrada no caso de empreendimentos passíveis de licenciamento vale dizer Marcelo eu estava no IGAM em 2018 quando nós recebemos de volta da SEMAD as outorgas 25 mil processos impassivos naquele momento que o Marcelo de forma brilhante conseguiu concluir no ano passado toda essa outorga desvinculada hoje representa 70% da demanda 60% 70% da demanda e da mesma forma eu não tenho as estatísticas de cor do IEF mas a Maria Amélia pode abordar então a ida da regularização ambiental para a Fundação Estadual do Meio Ambiente ela não desintegra os atos autorizativos vinculados ao licenciamento ambiental outro ponto que a DAL se traz sobre monitoramento enquanto instrumento de gestão e aí resgatando a fala do Gustavo Gazinelli é exatamente por isso que nós pensamos em trazer o controle de influentes líquidos para o IGAM porque o que cai no rio é o que sai de empreendimentos licenciados então se a gente tem um monitoramento só com um olhar no rio nós conseguimos identificar quais são os potenciais poluidores ou quais são as potenciais fontes que alteram a qualidade da água mas sem uma visão integrada do auto monitoramento do licenciamento que de fato infelizmente nós não conseguimos evoluir ainda são recebidos em PDF nós não temos sistema próprio não se consegue analisar da forma que deveria analisar fica difícil você transformar o monitoramento no caso de águas estou referenciando porque a DAL se trouxe essa questão em instrumento de gestão então esse é um outro ponto deputado tem diversos outros temas eu estou me atendo a responder as questões da reforma administrativa mas fico aqui absolutamente à disposição para discutirmos Serra do Curral em outro período a regulamentação da OIT nós somos o primeiro estado a regulamentar talvez por isso precise de fato aprimoramento que todo mundo que sai na frente buscando a OITiva dos povos tradicionais e Minas Gerais foi, volto a dizer o primeiro estado a regulamentar por isso tem gerado tantas dúvidas a dúvida da sociedade civil a dúvida do setor produtivo eu até discuto muito isso eu fico brincando falei gente com o pessoal da CEDES e a nossa equipe que trabalhou essa é uma resolução que nós conseguimos desagradar 100% desagradamos o setor produtivo desagradamos a sociedade civil de fato precisamos pensar como aprimorar ela para que a gente possa ter efetividade na regulamentação da OITiva dos povos tradicionais existe uma obrigação nós podemos fazer discussões sobre os outros assuntos eu só queria deixar claro também alguém falou aqui se eu não me engano o Gazzinelli queria também tive oportunidade de esclarecer para a deputada Bela nós tivemos 10 subsecretários desde a criação da subsecretaria em 2011 eu inclusive brinquei com ela que eu faço parte dessa estatística porque eu fui duas vezes subsecretária de fiscalização Marcelo foi uma vez César foi uma vez então nós estamos aqui com grande parte da estatística aqui presente nesse auditório hoje mas deputado como nosso foco é reforma administrativa vou me ater mas a disposição para a gente continuar avançando no debate em todos os temas muito obrigado vou passar a palavra agora a nossa primeira vice-presidente deputada Leninha Obrigada presidente Tito Torres eu queria cumprimentar as deputadas que estão aqui os representantes do governo a secretária Marília enfim bom primeiro eu queria distribuir minha fala em duas questões a primeira tem a ver com o sentimento o sentimento de que nós estamos sendo atropelados em não permitir um debate mais amplo com aqueles e aquelas não só que debatem a política ambiental do estado mas que as realizam lá na ponta eu acho que entregar um projeto que para mim deforma né deforma completamente a nossa política ambiental é um assunto bastante sério e eu falo de um sentimento de alguém que veio de uma região que as pessoas carregaram muita lata d'água na cabeça eu venho do semiárido mineiro eu venho de uma região onde parques sobrepõem comunidades tradicionais como a comunidade da lapinha que está há 200 anos o IEF queria um parque e está querendo expulsar o povo e isso se arrasta há muitos anos eu venho de uma região que os refugiados ambientais estão se movendo deslocando porque onde estão não tem condição nem de viver nem de sobreviver e nem de produzir eu venho de uma região onde durante mais de 30 anos as empresas de monocultura ocuparam o território do Cerrado e da Caatinga depois de 20 anos saem deixando um passivo ambiental enorme com erosões contaminação de solo e que a própria comunidade tem que fazer um processo de reconvenção desse ambiente então eu estou falando de um sentimento de alguém que quer ver leis que não prejudiquem nem matem o nosso povo que eu quero ver leis acontecendo onde as pessoas têm a dignidade para sobreviver e ali permanecer então dessa forma eu penso que a gente que está no furacão desse país mas por exemplo semana passada eu estava em Nova York na conferência da água com mudanças climáticas nesse debate que é um debate internacional nós não podemos permitir que o nosso estado se distancie do debate internacional e tudo o que aconteceu aqui nesse estado deve servir de lições lições para os gestores para o parlamento lições para a sociedade nós não podemos tapar os olhos para o que a gente está acompanhando aqui nessa casa nós recebemos testes da Fiocruz com crianças de 8 anos contaminadas por acênio nessa região da mineração aqui em nossa casa nós recebemos pessoas que até hoje não teve seus reparos feitos pelas empresas então isso é muito sério nós não podemos nos comprometer com projetos que inviabilizam a vida do povo que inviabilizam a sustentabilidade e que principalmente possa provocar projetos de morte nós temos que ter a seriedade para fazer o debate e eu penso que o nosso papel inclusive enquanto oposição dessa casa que não é uma oposição irresponsável é uma oposição que quer dialogar que quer construir criar pontes mas nós não podemos ter num projeto de lei tantas mudanças para uma política que na nossa avaliação precisava ser melhorada e não deformada eu estou dizendo isso porque infelizmente felizmente nós vamos retomar o debate do Brasil dentro de um contexto da política ambiental brasileira com o envolvimento da sociedade porque nós sabemos que muita gente está fazendo muita coisa por esse ambiente aqui em Minas Gerais nós sabemos que o passivo ambiental que fica são de muitas comunidades muitas entidades da sociedade civil então por que a gente não promove debates não só do ponto de vista técnico porque eu entendo que a SEMAD ela tem que dar orientação técnica mas tem decisões que são políticas e da política a gente quer também discutir e a gente quer discutir seriamente para a gente não ver essas populações onde a gente põe o pé porque a vida acontece lá ter sua vida alterada ter sua vida completamente modificada em função da mudança da legislação então eu estou olhando assim a questão da Supran da FEAM tudo que foi falado aqui eu penso que cabe sim eu queria pedir o presidente da comissão que a gente pudesse inclusive ter encaminhamento da gente prosseguir com o debate prosseguir com o debate trazendo as outras vozes que não são ouvidas silenciadas às vezes pelos grandes empreendimentos silenciadas pela não cumprimento da convenção 69 eu estou sofrendo isso o Norte de Minas não tem água para beber mas quer empurrar uma mineração para empurrar o minério de ferro lá para a Bahia para chegar na China nós estamos enfrentando porque junto com a C10 nós temos discutido a história da convenção 69 porque a escuta prévia a consulta prévia ela é fundamental mas ela não pode ser carregada de vícios de empreendedores que querem comprar as comunidades com tablet na escola com celulares na escola com processos de reparação reconstrução restauração de igrejas nós queremos fazer um debate sério para a gente não ter o nosso compromisso o nosso futuro comprometido com o baixo diálogo a baixa escuta e principalmente o baixo debate queremos então nessa discussão é garantir como disse muitos que nos antecederam que a gente possa estar aqui munido tecnicamente mas que politicamente a gente possa também fazer o debate para que a gente não mate as nossas comunidades que estão nos territórios mais distantes as mais pobres não estamos querendo que o governo aqui atenda a FIENG somente a questão do desenvolvimento econômico é importante mas ele não pode ser a qualquer custo não pode ser a custas do nosso futuro não pode ser as custas do nosso povo pobre que carece com falta de água com falta de terra com falta de política pública para continuar sobrevivendo nós somos parte do povo de Minas Gerais e essa parte quer ser ouvida quer discutir seriamente sobre isso não dá para ficar arrastando problemas e criando outras formas de desenvolver uma política ambiental um problema eu estou dizendo alguns problemas que eu acompanho há muitos anos que a gente arrasta não consegue resolver essa é um debate importante merece muitos seminários muitas conversas e é lógico para a gente poder fazer aquilo que for melhor para Minas Gerais pensando no desenvolvimento econômico mas só isso não basta é preciso pensar no desenvolvimento humano das pessoas e do nosso futuro obrigada presidente muito obrigado nossa primeira vice-presidente Leninha pelas suas palavras e colocações passo a palavra agora a vice-presidente dessa comissão deputada Ione Pinheiro obrigada presidente boa tarde a todas boa tarde a todos quero primeiro parabenizar a deputada Bela pela iniciativa e parabenizar pelo trabalho que você vem desenvolvendo nessa casa que é a casa do povo e essa casa sempre esteve presente ao lado do povo principalmente quando aconteceu esses dois crimes que foi o de Brumadinho e de Mariana essa casa não foi omissa sendo com a com a criação da lei Mar de Lama Nunca Mais e abrindo a porta dessa casa mas eu quero dizer que deixar registrado como mulher que nós não podemos aceitar essa falta de respeito hoje do senhor Gustavo com a secretária Marília isso é tolerância zero isso nós não podemos aceitar toda sugestão é bem-vinda todo debate é bem-vindo isso só tem que acrescentar nessa casa mas eu acho que no mínimo nós temos que ter respeito agora o que eu gostaria de completar que diante desse projeto que se encontra aqui em tramitação aqui nessa casa é claro nós sabemos que não é o projeto ideal que muito tem que ser feito mas o mais importante presidente eu gostaria de colocar aqui me juntar ao deputado Noraldino Lima para a gente fazer aqui nessa casa mesmo um encontro chamando a CEPRAG chamando o governo que nós precisamos melhorar a estrutura da secretaria nós não podemos admitir que essa secretaria hoje com menos de dois mil funcionários tem tantas atribuições e tanta responsabilidade com salário tão baixo é importante sim nós lutarmos por mais concursos salários justos porque o CPF desses funcionários e que estão na frente deste trabalho então eu gostaria hoje de pedir que essa casa através dessa comissão que pegasse essa bandeira quero dizer também Marília que escutei com muita atenção a Zuleika que já foi também presidenta da FEAM quando ela fala que hoje nós temos um dos melhores modelos do país mas que tem muito que ser feito é isso mesmo gente nós estamos aqui Marília pode ter certeza eu tenho certeza que você e sua equipe se não der certo você vai também vai ter a humildade de mudar de trazer uma nova proposta e eu já verifiquei que essa proposta de vocês nós já temos exemplos em outros países em outros estados como São Paulo Rio de Janeiro Santa Catarina é lógico que tem que melhorar e tem que melhorar muito mas pode contar com o meu apoio com o nosso apoio nessa caminhada obrigada a todos muito obrigado deputada Ione Pinheiro pelas palavras essa comissão já aprovou um requerimento do deputado Noraldino Júnior para que a gente faça essa audiência pública discutindo a valorização carreira concurso para a SEMAD eu vou passar a palavra agora deputada Beatriz Serqueira que eu acho que já acabou a sua audiência não é deputada os trabalhos foram suspensos presidente desculpa eu gastei toda a minha voz na outra comissão boa tarde já boa tarde ao presidente boa tarde à secretária sua equipe boa tarde aos movimentos organizações que fazem uma luta fundamental é de fato a voz ficou lá mas eu vou falar a todas as lideranças que fazem essa luta fundamental parabenizar mais uma vez deputada Bela a Bela batalhou muito para que essa audiência acontecesse o que eu quero lamentar presidente é a dinâmica que o governo Zema está impondo sobre a reforma porque às 13 horas por que eu não estive aqui desde as 9 horas porque enquanto nós estávamos com duas audiências marcadas aqui no meio ambiente e lá na comissão de educação para discutir os impactos da reforma nessas duas áreas ao mesmo tempo foi marcada uma reunião da comissão de administração pública para votar o parecer desta reforma a reforma não passa na comissão de educação nem na comissão de meio ambiente mas nem por isso nós nos furtamos a discussão nessas nas respectivas áreas mas daqui a pouco eu estou lá na comissão de administração pública desde as 9 horas nós fizemos uma suspensão para almoçar e vamos retornar daqui a 25 minutos mas lá será votado um parecer que não escutou nada dessa audiência o prejuízo é irreparável como também não escutou nada da audiência da comissão de educação que está acontecendo enquanto nós estamos aqui daqui a pouco vai ser votado porque todas as nossas tentativas de suspender a votação hoje de adiar a votação hoje elas foram todas derrotadas pelo governo na comissão de administração pública e aí eu vou fazer um debate que não vai ser um debate técnico vai ser um debate político porque nós estamos em uma casa política e as discussões técnicas sem o debate político elas se desconectam e elas não fluem o governo protocolou o projeto de lei da reforma administrativa no dia 9 de março hoje é dia 29 porque o governo que inclui a secretaria de meio ambiente quer aprovar algo tão complexo em 20 dias qual é o prejuízo irreparável que o governo Zema tem em não aprovar esta reforma agora o plano do governo deixe eu compartilhar eu sou oposição ao governo mas está nítido qual é o plano do governo o plano do governo é votar o projeto nas duas comissões hoje na administração pública que nós estamos debatendo desde as 9 horas da manhã tem a comissão de fiscalização financeira e orçamentária para ser votado o parecer ainda hoje e a partir de amanhã estará no plenário para votação em primeiro turno em síntese desconsiderando tudo o que foi dito aqui por vocês desde as 9 horas da manhã achei desnecessário desrespeitoso o que o governo Zema fez na casa porque inclusive nos forçou a nos dividirmos nós que somos minoria na casa não podemos acompanhar todas as discussões deputada Bela que é membro da comissão de administração pública não pode estar lá eu que presido a comissão de educação não pude estar na discussão da comissão de educação porque nós nos dividimos e priorizamos aquilo que cada um priorizou em um determinado lugar então assim é desnecessário esse processo o governo tem maioria nesta casa? tem e tendo maioria por que não deu o direito à sociedade de conhecer o projeto? as audiências cumprem muito essa função eu vou perguntar para quem eu vou perguntar quando a próxima barragem romper porque a dinâmica ninguém vai me convencer em 20 dias que o projeto tecnicamente está bacana que as mudanças em relação a toda a estrutura do meio ambiente são de interesse da sociedade até porque vocês me desculpem a franqueza eu já olho tudo com desconfiança quando eu sei que o principal documento de reorganização da legislação ambiental no estado foi pago pela FIENG para ser feito eu começo com uma desconfiança até perguntei na comissão de administração ontem as alterações propostas já fazem parte dessa visão da FIENG de mundo de avançar a mineração tirar água dos nossos territórios não reconhecer as comunidades impactadas porque olha só há quanto tempo nós estamos dizendo que essa resolução da falsa consulta prévia e livre informada que essa resolução não atende aos interesses das comunidades tem meses nós fizemos audiência pública aqui da comissão de direitos humanos na legislatura passada aí sobre isso não se teve nenhuma agilidade desagradou todo mundo mas ninguém fez nada ninguém que deveria fazer fez abril do ano passado mas uma reforma administrativa nós votaremos em 20 dias eu acho desrespeitoso com as pessoas porque eu como parlamentar eu recebo para estar aqui eu recebo para ler tudo eu recebo para entender tudo posso não entender tudo mas eu vou me esforçar então é a minha função estar aqui com a reforma na mão que está ali na outra sala com a reforma na mão para fazer a discussão mas uma reorganização do Estado que não é só a reorganização do Estado que impacta eu ouvi meus colegas defendendo concurso público vai ter não gente vai ter não é só pegar do artigo 130 ao 170 do projeto de lei a abertura geral e restrita e moral que está sendo dada para OS aqui no Estado o Estado vai substituir concurso público por OS é só ver o que está no projeto vai substituir servidor da segurança pública por OS servidor da educação por OS servidor da saúde por OS vocês acham que o meio ambiente está intocável? nada está intocável porque a legislação que está sendo alterada é para possibilitar a ampliação das OS na administração pública é gravíssimo que está sobre OS no projeto de lei aí a gente pergunta para o governo por que o governo tira o tribunal de contas de fiscalizar dinheiro que vai para a OS silêncio por que o governo está flexibilizando para depois de contratar a OS poder ampliar o objeto da OS silêncio a gente não tem respostas acho desrespeitoso com a sociedade não é só com a gente que está aqui o tempo das pessoas acompanharem as discussões nós estamos dizendo e estamos alertando a empresa mineira de comunicação vai se transformar cabidinho de propaganda política do governador porque ir para a SECOM é para isso porque se é para respeitar a cultura do Estado e o que a empresa faz é na comunicação eu estou falando de outras áreas porque aqui não está desconectado o que eu estou criticando é o método que está sendo feito aqui com esse projeto de lei pouco tempo processos que acontecem ao mesmo tempo dificultando a participação inclusive de lideranças que deveriam ter o direito de estar acompanhando a discussão geral na administração pública sobre a reforma vocês não puderam acompanhar e nós vamos votar daqui a pouco algo desconhecendo todo o debate feito aqui porque as atividades foram todas marcadas ao mesmo tempo propositadamente sem esperar a audiência eu acho que isso foi cruel sabe presidente não podia ter esperado a audiência lá na comissão nós pedimos ontem vamos fazer essa discussão amanhã à tarde de modo que a comissão do meio ambiente converse a respeito que a educação converse a respeito pelo menos mais informações da sociedade porque as audiências têm participação da sociedade não nós estamos lá e eu tenho que parar de falar porque eu tenho que voltar para lá então assim o processo está grave ontem eu ouvi as respostas da secretaria hoje lamento eu não ouvi vocês porque o governo não deixou porque o governo impôs a administração pública ao mesmo tempo mas é óbvio que o processo e sempre as respostas são sempre na técnica mas é óbvio que existe um processo de desmonte de desestruturação de estruturas importantes que ainda assim protegem o meio ambiente para a gente não ficar naquela piada sem graça que a gente faz ou de comissão ou de secretaria de ataque ao meio ambiente a gente quer secretarias e comissões que cuidem no meio ambiente então tem questões graves na reforma que vão acontecer paralelo a essa audiência é isso que é acho que inexplicável porque que o governo não esperou sequer a realização das audiências não altera o quadro lá lá nós somos 5 a 2 a oposição na comissão de administração pública são duas pessoas estou perdendo tudo que eu proponho lá mas pelo menos dá o direito à sociedade de participar do amplo debate de forma geral e para finalizar presidente a minha crítica ao governo porque ele está se utilizando de uma que deveria ser mera reestruturação administrativa para colocar outras coisas é o que nos parece estar acontecendo em relação ao meio ambiente não é uma reestruturação administrativa um dar de aqui um dar de lá para cumprir alguma função que o governo agora acha importante é uma grande estrutural e complexa reestruturação em 20 dias próximo crime próximo problema relacional do meio ambiente eu só quero saber a quem eu vou perguntar porque quando a gente alerta que essas desestruturações têm impactos reais a gente não consegue às vezes impedir que elas avancem mas quem sabe com o trabalho da comissão de meio ambiente a gente consegue retirar essas alterações da reforma e a reforma cumpre a seu objetivo só fazer uma reorganização administrativa para o governo governar do jeito que ele quiser mas não fazendo mudanças tão estruturais e complexas e eu peço desculpas e licença porque como eu estou lá na comissão de administração pública eu nem posso ficar aqui então do que me disserem depois eu pego eu acompanho aí o vídeo mas é isso o governo que nos impôs isso muita gente do nosso bloco queria estar aqui debatendo mas nós nos dividimos aqui para dar conta de tudo nessa manhã de quarta-feira obrigada presidente muito obrigado deputada Beatriz e só falando deputada que nós já tínhamos agendado nossa audiência não foi essa comissão presidente foi exatamente isso mas eu questionei não é aqui eu questionei presidente o calendário acelerado de votação do projeto nas outras comissões aqui já estava agendado sei lá quase uma semana a comissão de educação nós agendamos tem quase uma semana não custava esperar ou custava porque ter acesso ao debate de conteúdo como está acontecendo aqui na comissão altera a visão das pessoas que elas vão votar na outra comissão sem sequer ter ouvido o que vocês disseram aqui e eu acho isso um erro por parte do governo do estado entre tantos erros que o governo Zema comete muito obrigado deputada Beatriz Beatriz olha só posso o presidente explicar na minha perspectiva na minha perspectiva sim se o projeto for votado a gente porque gente olha só mecanismos de obstrução tem limites estamos chegando nos nossos limites ali na comissão chegar uma hora que eu não vou ter mais o que fazer quando eu não tiver mais o que fazer nem eu nem o professor Clayton vai ser aprovado e aí vai para a próxima comissão que é de fiscalização financeira orçamentária hoje se a comissão conseguir vencer tudo hoje tudo hoje fica pronto para plenário amanhã nós na administração pública conseguimos conseguimos adiar isso era para ser ontem estamos até hoje discutindo mas se vai depender dos trabalhos na comissão de fiscalização financeira orçamentária se ela vencer toda a discussão do projeto hoje fica pronto para ir para o plenário chegando no plenário amanhã ele não será votado amanhã porque nós faremos obstrução no plenário então ele deve voltar para a comissão porque ele vai receber emendas ele deve voltar eu não sei qual é a comissão de mérito dessa uma das duas não sei volta para a comissão para a comissão dar opinião sobre as emendas e aí volta para o plenário então com todos os mecanismos nossos de impedir que isso avance na semana que vem em algum dia da semana ele vai ficar disponível para a votação em plenário então essa é a dinâmica regimental e de regras aqui não nós já a emendas no plenário é na hora as de comissões em cada comissão na administração pública as emendas já foram apresentadas muito obrigado deputada Beatriz está nos dando aula fica à vontade vou passar a palavra agora a Amanda Medeiros da assessoria da deputada Bela é a última inscrita e depois passaremos a palavra ao deputado Noraldino Júnior e a deputada Bela para encerrarmos esta audiência bom dia a todos e a todos cumprimento os presentes e os convidados na pessoa do presidente Tito Torres e da deputada Bela Gonçalves da qual faço parte da assessoria bom eu acho que é só a fala já foi bastante contemplada com esses últimos essas últimas colocações da deputada Beatriz Serqueira em relação a a forma de tramitação e o rito gente na casa e a forma extremamente acelerada como tem ocorrido esse processo dado o interesse do governo em aprovar a toque de caixa sem o devido tempo de ouvir de fazer esse processo de escuta com a sociedade com os técnicos especialistas e a revelia também da escuta dos próprios servidores do SISEMA como já ficou explicitado nas participações aqui mas atinente aos artigos que propõem essa reestruturação do próprio SISEMA além da profunda necessidade de se compreender melhor de se aprofundar tanto para a sociedade como os especialistas tanto até mesmo aqui para a própria casa não fica ainda totalmente dado a quem vai competir exatamente o que ainda restam lacunas a serem explicadas o exercício de fato de fiscalização e poder de polícia disse de uma coordenação que permanece na SEMAD enquanto o licenciamento se transfere a FEAM porém as coisas ainda não estão completamente explicadas e eu só reforço essa questão do contexto em que torna ainda mais grave e aprofundada a necessidade de a gente ter isso muito bem explicitado reforço aqui as palavras de Joviano Maia no tocante ao nosso ao nosso estado que foi palco dos dois maiores desastres crimes ambientais talvez da história do nosso país e também de forma mais recente a gente assiste estarrecido a uma perda eminente do poder coercitivo do estado e eu faço a referência aqui a uma reportagem que saiu nos últimos dias no canal A Pública onde a gente coloca onde é trazido por exemplo cita o decreto 47838 de 2020 que permite ao setor agro silvopastoria ao setor agro por exemplo a redução em 30% dos valores de multas aplicadas que trazem frações gravíssimas à categoria de leve então são questões seríssimas e profundas editadas via decreto que a despeito de toda essa formulação que se tem conceitualmente a secretária Marília coloca muito bem que conceitualmente a gente pretende isso conceitualmente ficará melhor isso aqui naquele lugar a ingerência do setor econômico a ingerência da FIENG a ingerência desses setores dentro da política ambiental é um escárnio é um verdadeiro escárnio a forma de funcionamento da composição do COPAN que tem muito mais servido a esses interesses econômicos do que de fato a preservação e a proteção da biodiversidade do nosso meio ambiente das serras águas e biomas é de fato absurda então muito nos estarrece esse processo acelerado e a conta não fecha quando a gente coloca de fato olha nós temos um modelo que é avançado que avançou uma reforma a última que trouxe esse formato atual para um avanço a tecnologias de ponta nós temos tudo que nos permitiria ser referência em nível internacional no entanto estamos assistindo o seu primeiro estado em desmatamento da Mata Atlântica estamos assistindo os dois maiores crimes ambientais como essa conta fecha e será que de fato uma reforma a toque de caixa como já está amplamente denunciado aqui pelas diversas deputadas feita isso de fato acentua esse processo ou de fato ele melhora a despeito e a revelia da opinião dos próprios servidores que tem vindo dizer desse absurdo e a forma como ele está sendo construído essa é a reflexão para o momento de que vem suscitar muito mais dúvidas questões e necessidade de aprofundamento com o tempo compreensão e debate para início de conversa do que de fato proposições que visem a princípio esse aprimoramento efetivo com a compreensão da sociedade é isso muito obrigado Amanda pelas palavras vou passar agora para a deputada Bela não saiu Bela Gonçalves a fala é sua deputada certo acho que a Leninha me contemplou muito iniciando falando sobre sentimento e eu acho que as pessoas aqui vieram também principalmente aqueles que são defensores de direitos humanos de direitos ambientais e socioambientais com o sentimento de que uma reestruturação tão profunda do meio ambiente sendo feita toque de caixa só pode acarretar em mais prejuízos ao meio ambiente olha e aí Leninha você falou da sua região a gente vive numa região metropolitana a gente eu sou né aqui de Belo Horizonte da região metropolitana onde 5 milhões de pessoas podem ficar sem água do dia para a noite caso alguma barragem de rejeito se rompa em Bela Fama uma vez que é o abastecimento de água do rio Paraupebas já foi prejudicado pelo último crime ambiental da empresa Vale a gente está lidando com ausência de respostas e escândalos atrás de escândalos relacionados a mineração na Serra do Curral que levaram a indiciamento de diversas pessoas por extração ilegal abertura de lavra ilegal na Serra do Curral nós estamos lidando com as comunidades tradicionais sendo desrespeitadas estando impedidas de acesso a água acesso a terra e serem agora abordadas com uma resolução que é a única no Brasil não é para proteger os povos e comunidades tradicionais ela viola a competência da convenção 69 da OIT ao dizer pelo Estado o que são povos e comunidades tradicionais isso não se faz e segundo dizendo como é que vai ser o protocolo de consulta dos povos e comunidades sendo que são eles próprios que deveriam definir que é uma questão para a qual a gente não teve resposta então há de fato um sentimento muito forte de que e aí não é nada em relação a pessoa a um servidor ou outro aqui eu acho que é a gestão do governo Zema não há nada pessoalmente contra a secretária Marília mas é algo sobre a gestão do meio ambiente no nosso Estado que está muito errado que está muito errado e aí assim a gente vê essa proposta de reforma administrativa no meio ambiente que foi aqui nessa audiência pública chamada por servidores técnicos especialistas e ambientalistas de desmonte não é reforma na opinião de vários que vieram aqui é desmonte e um desmonte que não está nos dando tempo de fazer o debate necessário porque de fato várias das questões aqui deveriam se transformar em emendas na comissão de administração pública e que agora vão ter que virar emendas de plenário e serem negociadas pelo colégio de líderes não vamos deixar de fazer não vamos deixar de fazer a obstrução da reforma administrativa no plenário para que temas centrais que foram colocados aqui sejam discutidos mas é importante dizer que de fato nós perdemos a oportunidade de ver essa reforma aprimorada pela forma e aí não pela forma como o presidente aqui de tutores marcou a audiência a gente combinou na segunda na terça foi convocada a audiência mas o governo está tentando votar ainda nessa semana sem que a discussão avance pelas comissões de mérito é tentar passar boiada é tentar passar boiada e aí assim eu deixo aqui até para a Leninha vice-presidenta sei que já está levando isso de que essa forma de condução não está acertada nós fizemos pedidos para que a reforma administrativa passasse nessa comissão era justo que passasse isso não foi apreciado nós não temos a reforma administrativa passando na comissão de um dos temas que está sendo mais reestruturado e que precisava construir emendas próprias para que isso avance isso é poder inclusive para a comissão é poder para os deputados e deputadas dessa comissão e para a sociedade em geral conseguir construir emendas próprias sobre a área que está sofrendo maiores alterações sobre a questão ambiental eu acho que o debate sobre a FEAM sobre o licenciamento passar para a FEAM ele de fato é o mais controverso de tudo que a gente debateu aqui hoje porque a gente está transformando a FEAM na verdade numa superpoderosa licenciadora porque por mais que a gente fale não o poder está na gestão está na avaliação não de fato para esse governo que está sendo o tempo inteiro pressionado o aliado da FEAM o poder está no licenciamento então nós estamos transformando a FEAM numa superpoderosa do licenciamento cujas atribuições e forma de procedimento vai ser estabelecida depois por decreto isso não está certo a gente está tirando hoje o processo de licenciamento que já é controverso da CEMAD jogando na superpoderosa FEAM e dizendo que as definições de como se dará depois vai ser definido por decreto sem que a gente consiga debater isso Leninha aqui na Assembleia Legislativa sem que os movimentos consigam contrapor esse é o ponto mais grave na minha opinião sobre a reforma administrativa porque se ainda a gente mudasse o licenciamento para a FEAM e as questões fossem debatidas aqui o procedimento a forma como isso vai se dar mas não estão jogando justamente o ponto que é de maior interesse das mineradoras da FEAM para ser debatido depois por decreto esse é o verdadeiro problema da reforma administrativa aqui deputada Bela e aí só para concluir só um minutinho por favor para a gente cumprir os preceitos legais da casa que uma hora no caso a gente teria que encerrar por questões legais então vou prorrogar por mais 30 minutos esta audiência com a palavra deputada Bela e aí acho que trazendo aqui a preocupação dos servidores da FEAM que tiveram presentes nesse debate sobre o prejuízo às atividades que atualmente são exercidas pela FEAM a fiscalização de barragens foi dito aqui pela Janine e pelo Júlio Grilo e pelo Gustavo Gazinelli elas já são feitas de forma precária hoje pela FEAM imagina agora com a FEAM se transformando na superpoderosa do licenciamento o que vai acontecer com a fiscalização de barragens gente se chover aqui sobre essas barragens o que choveu no litoral norte de São Paulo as vertentes não vão segurar essas barragens irão se romper isso é o que aponta todos os especialistas e a gente ainda não tem a efetivação da lei de mar de lama nunca mais e teremos prejuízo a atividade de fiscalização exercida pela FEAM além disso outras atividades como digestão de águas florestas plantadas plantações exóticas como a gente viu aqui vão ser atribuídas não ao órgão ambiental mas vão ser jogadas para um controle de um órgão com interesse econômico que é a Secretaria de Agropecuária então são pontos graves da reforma eu faço aqui o apelo para que a gente bote o pé no freio bote o pé no freio dessa reforma administrativa faça o debate ambiental da forma como ele tem que ser feito ou então deixa tudo como está não acho que tudo como está está bom não acho que a organização hoje do sistema do meio ambiente está bom e acho que ninguém é que acha isso todo mundo concorda que tem que ter concurso todo mundo concorda que o número de fiscais é insuficiente que o número de pessoas que fazem o licenciamento é suficiente que o monitoramento é insuficiente a gente luta por concurso porque é a gestão direta que tem que fazer isso não é as OS e as OSCIP inclusive imagina se já tem intervenção do poder econômico hoje dentro do quadro de servidores imagina uma OSCIP uma OS fazendo processo de fiscalização fazendo processo de licenciamento isso é impensável impensável mas assim se temos que resolver os problemas com ela do jeito que está imagina todo o quadro de funcionários ter que se adequar a uma nova dinâmica sendo que a gente vai tentar correr para ver de quem que é a competência mas o número não é insuficiente a Zuleika falou ali anos que demoraram para a estrutura do meio ambiente do sistema chegar ao ponto que está uma desestruturação no momento em que a pressão do setor econômico sobre o estado de Minas Gerais nunca foi tão intenso e que a perspectiva do governo são as OS gente isso é desmonte isso não é reforma e a gente vai fazer o que for necessário para que os pontos críticos dessa reforma não avancem a conclusão que eu saio aqui dessa audiência pública que eu vou compartilhar com o bloco é que se não houver tempo hábil para fazer os debates é melhor manter o sistema do meio ambiente como está é melhor manter como está está certo obrigada presidente pela condução democrática de todo esse processo tenho tido uma ótima impressão dessa comissão de meio ambiente na proposição desse espaço amplo de debate queria agradecer muito a sua condução eu que agradeço vou passar a palavra a Regina aqui o Sindicema em nome dos servidores do Cisema pede também o pé no freio diante de tudo que foi colocado aqui de todos os perigos que nós estamos correndo que haja um entendimento uma discussão um debate para que os servidores se sintam confortáveis se sintam bem informados sobre toda essa mudança que está sendo proposta que hoje na nossa reunião lá na cidade administrativa consigamos fazer esses alinhamentos junto com a secretaria de meio ambiente junto com os nossos dirigentes para que os servidores se sintam seguros se sintam informados se sintam amparados dentro de toda a conjuntura que esse PL vem propondo o Sindicema está aqui junto para fazer acompanhamento e continuidade de toda essa discussão e todo esse debate mas a gente precisa de tempo e aí eu concordo e agradeço a todos os deputados dessa comissão a todo o empenho no apoio aos servidores do meio ambiente muito obrigada muito obrigada Regina conte com o nosso apoio passa a palavra a secretária Marília muito obrigada deputado presidente Tito Torres minhas considerações finais na verdade serão bastante breves primeiro reforçar a abertura da secretaria de meio ambiente para o debate é o terceiro dia deputada Bela que eu estou aqui na assembleia legislativa com muito prazer aqui a casa desculpa eu queria agradecer também é isso a dedicação que teve aqui em explicar todos os pontos obrigada deputada então nós estamos aqui segunda ontem e hoje estaremos sempre abertos ao debate à escuta aos aprimoramentos necessários obviamente uma proposta é uma proposta e a discussão na assembleia legislativa ela tem exatamente esse objetivo e dizer né Regina que é muito importante de fato a participação dos servidores ontem você procurou o meu gabinete no final da tarde nós tomamos a decisão orientei que aqui assim fosse que os servidores fossem liberados para estar aqui hoje dando a oportunidade deles estarem debatendo conosco vamos agora para a cidade administrativa iniciar esse trabalho de escuta eu fiz no ano passado só com a suprança e agora nós não vamos fazer só com a suprança nós vamos fazer com a suprança com o IEF regional e com as urgas porque é muito importante e apresentar um pouco que às vezes a comunicação interna ela não avança como a gente gostaria de avançar mostrar os resultados ouvir propostas para aprimoramento da política pública de gestão ambiental então deputado Tieto muito obrigado e a secretaria e eu permanecemos aqui sempre à disposição agradecer também os dirigentes meus colegas que também desde segunda estão nesse processo de escuta e de debate tão importante para a construção da melhor solução muito obrigado a secretária Marília eu quero agradecer a todos os presentes que participaram infelizmente talvez alguns não tenham participado mas dizer que essa comissão vai estar aqui à disposição para ouvir servidores sociedade civil os deputados deputadas agradecer a deputada Bela pela iniciativa a gente buscou o mais rápido possível fazer essa audiência pública como a deputada Beatriz colocou a intenção de colocar em pauta amanhã mas provavelmente como ela mesmo antecipou terá emendas de plenário então voltará as comissões de mérito então ainda há possibilidade de tudo que foi falado aqui hoje ser feita alguma alteração na reforma administrativa mesmo em caso de segundo turno então acredito que essa audiência tenha sido de muita valia para que a gente possa realmente ouvir os pontos da sociedade ouvir os pontos dos servidores da própria secretaria a gente buscando fazer o melhor para o meio ambiente eu tenho colocado isso aqui em todas as reuniões e vi muitas pessoas falar a respeito da questão das águas eu acho que é uma pauta importante que a gente tem que debater mais aqui nesta comissão junto com a secretaria junto com a sociedade que é o intuito dessa comissão que a gente realmente faça a utilização do FIDRO o fundo que não tem sido tão aproveitado como deveria ser aproveitado e é uma das vontades que esta comissão tem para a gente regulamentar a gente buscar uma forma que a sociedade as entidades busquem esse recurso e consigam esse recurso para a gente ver realmente as coisas funcionarem então esta comissão com todos os seus membros busca essa efetividade da utilização desse recurso Marcelo que está lá sobre o seu comando junto com o comitê para a gente fazer realmente a utilização melhor desse recurso e aí sim fazer realmente colocar a população a sociedade uma água de qualidade a gente fazer a gestão realmente das águas melhores então cumprida a finalidade da reunião a presidência agradece a presença dos parlamentares dos convidados do público presente convoca os membros da comissão para a reunião ordinária determina a laboratura da ata e encerra os trabalhos muito obrigado boa tarde a todos e aí e aí e aí O que é isso?